O Isa, você já ouviu falar desse cara? Não. Reforma Protestante? Não. Na escola nunca? Não sei porquê, mas eu olhei ali, eu li... Você não estudou? Eu olhei pra... Ah, é uma pessoa só por ele. Ah, você vai só por aí. Só por ele. É, só por ele. Eu não estudasse tudo. Ah, eu era assim também. Olha o quê? Estudando. Esse é o tal do Martinho do Pé, que é o quem? O Martatinho do Lex Luthor erótico. O Martatinho do Lex Luthor erótico. O Martatinho é... É... A gente... A gente falou assim. Submarino segundo o John C.P. São monstros aquáticos marinhos. Não, o submarino que é sinal da Tim. Isso, o submarino, isso. Bom, esse é o cara. Ele não é o cara sozinho, ótimo. Mas... Quando se fala, reforma protestante, Martinho do Pé. Seja pra evangélico, seja pra catônico, Martinho do Pé. Esse é o cara que mudou a história da humanidade. Depois dele, o mundo é completamente diferente. E daí, essa é a parte que... Lá no final, a gente vai falar 200 falas. Lá no final mesmo. Só que quando a gente entende e percebe algumas coisas da vida de Martinho do Pé. Quando a gente for falar do 5 Solas, fica tudo mais fácil de entender. Então, entendendo a reforma, entendendo a vida de Martinho do Pé e algumas coisas que ele fez, a gente vai entender lá na frente o 5 Solas. E por quê? Porque Martinho do Pé, como foi o último que eu mostrei pra vocês, ele foi o cara que bateu de frente com a igreja. E muito do que é o 5 Solas, são respostas às doutrinas da igreja. Então, o que é só os Cristos? Somente Cristo? É Cristo. Só. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem mais ninguém. É Jesus. E por que só os Cristos? Porque é uma resposta às doutrinas da igreja que falaram. É Cristo, mas também é Maria, mas também é o Papa, mas também é a igreja, mas também é não sei o quê. Então, 5 Solas é basicamente resposta às coisas da igreja católica. Então, vamos conhecer a história desse cara, que é a parte mais longa. A gente vai ter que ficar pausando, de vez em quando, a um intervalinho. Porque é onde deve ter só ele aí, uns 800 aí. Ah, não é só adianta. Você acha que não vai ficar aqui até amanhã? Bom, a gente viu antes desses dois caras, os dois João, o Ecliffe e o Ganso, que eles vieram primeiro que lutaram e apareciam para combater os erros lá da igreja. Isso é legal, né? Eu coloquei isso daqui porque, de fato, o povo era escravo da igreja. De certa forma, eles estavam aprisionados à igreja. É importante você ter em mente o contexto daquela época. Como a gente viu antes, a igreja era o centro de tudo. Influência política, economia, tudo certo. E em saúde, falando nisso, olha só que interessante. Ninguém sabe de onde veio a peste negra, nem ninguém sabe para onde foi. Até hoje, a gente fala assim, como que isso começou? A gente não sabe. Mas existiam muitas pessoas que depositavam a esperança na igreja, acreditavam que de lá da igreja poderia até sair alguém que pudesse resolver o problema da peste negra. Claro, a igreja era praticamente tudo. Então, estou falando isso para você perceber que a igreja era um porto seguro das pessoas. Era na igreja que você encontrava salvação em praticamente todas as áreas da sua vida. Saúde também, segurança pública, polícia, por exemplo, igreja e a religião. Só, uma vez que os problemas não são resolvidos, como, por exemplo, a peste e outras coisas, surge a briga entre os membros da elite da igreja, divisão dos papas, como a gente viu antes, aparecem os três caboclo aqui para bater de frente com a igreja, e começam a gritar. A reforma protestante começa a gritar. A igreja precisa arrepender e voltar ao primeiro amor. Basicamente, o que esses caras faziam era isso. Levar o povo e a igreja em si a voltar, se arrepender e voltar a esse primeiro amor, que poderia trocar aqui, a voltar também às escrituras. Logo acontece o que é natural. Uma vez que a igreja não resolve esse problema, os problemas que existiam, e começa a ter briga dentro da igreja, a igreja começa a perder influência, o povo passa a desconfiar de muitas coisas, e o final de tudo isso é a insegurança física, principalmente espiritual. Uma vez que a igreja tem problema, e é da igreja que vem salvação, só que a igreja não bate bem da cabeça, o que está acontecendo? Quem eu devo ouvir? Não sei. Então agora você vai ver o grande problema que surge. A igreja detém os meios de salvação. Quem é que detém os meios de salvação? A igreja. Para o corpo, para a alma, mas ela não resolve o problema da peste, e seu poder religioso entra em colapso, logo o povo começa a se sentir completamente perdido, e não consegue acreditar em quase nada. Ou se acredita, acredita cegamente. A igreja era fundamentada na teologia do sacerdócio. Uma coisa muito importante isso daqui, vocês precisam ter de teologia do sacerdócio. O que é isso aqui? É algo que propõe que a salvação só pode ser alcançada através das ministrações da igreja. Mais uma vez. A igreja que tem as formas de salvação. Através dos sacerdotes, e particularmente por meio da administração do sacramento. Por exemplo, se é a igreja que tem a salvação, e é o sacerdote que administra isso para o povo, se não tem sacerdote, não tem a administração da salvação para o povo. Então, se você não tem, por exemplo, aqui, poderia falar assim, se o povo não tem pastor, então eles não vão conseguir ser salvos. Porque é só através da administração do sacramento, que só quem pode fazer é o pastor da igreja, então esquece. Então tenha isso em mente. Teologia do sacerdócio. Teologia da igreja. A igreja que comanda tudo. E foi contra isso que os caras se levantaram. Contra a supremacia da igreja. Qual era a intenção dos reformadores ao combater a teologia do sacerdócio? Isso é importante. Causar uma revolução? Acho que o Martinho Lutero, o John Rullos, o John Wycliffe e outros tantos. A ideia dele foi assim, vamos falar uma revolução comunista, socialista, capitalista, evangelicalista, luterianista, quadrangularista. Era causar uma revolução, revoltar-se contra a igreja. Isso é uma coisa, eu estou perguntando isso aqui, porque é algo muito importante. Lutero nunca deixou de ser católico. E morreu católico. Ele não criou o protestantismo, não criou a igreja evangélica. A igreja evangélica surgiu da reforma. A igreja reformada surgiu da reforma. Mas a intenção de Lutero nunca foi assim, vou criar uma nova religião, vou criar uma nova igreja. Embora ele tenha construído, feito outras igrejas depois. Mas não foi também criar uma revolta contra a igreja. Eles quiseram fazer surgir uma guerra entre o povo e o Papa? Não. A intenção deles era chamar o povo a voltar da forma religiosa. E para hoje, os apóstolos, e não dos sacerdotes da igreja. A ideia é que eu não quero criar nada novo. Não é nada novo que eu estou falando. é Pedro, Paulo, Tiago, Mateus... João no barquinho. Pedro, Paulo, João no barquinho, etc. Então agora aqui, você consegue enxergar a semelhança desses caras com os profetas de Israel? O que que Martinho Lutero fazia? Ia lá, pregava contra, e falava, vocês precisam se arrepender. Que é exatamente a mesma coisa que os profetas de Israel faziam. O que que eles faziam? Chegava no meio do povo e falava, vocês estão sem vergonhinha assim? Vocês estão devagar-bondagem. Se voltem a Deus, se arrependam dos seus pecados, se voltem a Deus. Então, a história do povo de Israel é isso. Os profetas se levantam para arrepreender o povo e chamá-los para voltar a um ir. Voltar para Deus. Dessa maneira, eles trabalham os informadores chamando o povo e a igreja ao arrependimento e para voltarem para olhar as escrituras. Note, então, que não existe nada novo. Não é novidade surgir profeta para combater o povo e a igreja. Não é novidade a mensagem dos reformadores. Não é nada novo. É tudo antigo. Repetitivo, mas verdadeiro. Então, não existe aqui a intenção de criar uma nova religião. Não existe aqui a intenção de revolucionar a igreja, de destruir a igreja, de criar um novo... Até a intenção de Lutero nem era fazer o que aconteceu. A gente vai ver isso mais para frente. A intenção era justamente aquela igreja que estava errada voltar a ficar certa. Não é criar uma nova igreja. Embora isso tenha acontecido. E eu olhava a igreja sem os sete... sete... Livros. É, L. L. Por isso que o nome não é forma protestante. Não é a forma protestante. Não é uma nova forma, mas uma reforma protestante. Nada criado e nada inventado. É tudo que já está rolando. Qual é o que eu vou falar de Lutero? Lutero, ele era alemão. O que é um alemão? Que nasce na Alemanha. Uma alemã. Que nasce na Alemanha. Que geralmente é branquelo, né? E da peça que é mais burro que eu. Ele nasceu em 83 numa família de camponês que a princípio não tinha muito dinheiro. Mas o pai de Lutero, Hans Lutero, pai de Lutero era minerador. Trabalhava em umas minas de ouro, eu acho. E ele cuidava de duas minas. E o trabalho desse cara, ele era duas minas. o trabalho do pai de Lutero conseguiu fazer com que a família dele tivesse uma boa vida financeira. E colaborou pra que o pai de Lutero pagasse pra Lutero uma faculdade de direito. O sonho, olha só, o sonho do pai de Lutero do pai de Lutero era que o Lutero fosse advogado. O sonho dele era, meu filho, eu vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro e vou conseguir bancar a faculdade do meu filho. E ele vai se tornar um ótimo advogado e vai conseguir sustentar a família e ter muito dinheiro. esse era o sonho do pai de Lutero. E isso é importante ter em mente porque a gente vai ver se você repita essa historinha aqui e entrar ensinando de novo. Ele, desde jovem, era muito bom nos estudos. Não era que nem eu e era muito bom. E o seu pai ajudou ele a entrar, então, agora na Universidade de Erfurt. Essa cidadezinha importante. Erfurt, não precisa do Erfurt, não. Mas é uma cidade importante. E lá nessa universidade ele conseguiu se formar em mestre em artes. E ele também foi incluso no curso de direito na mesma universidade. Então o Lutero passou a aprender direito e latim. Detalhe, universidade, faculdade, universidade e a igreja. Tudo que era elitizado era em latim. Não era em alemão, não era em holandês, não era em nada. Era em latim. Quando ele entra para a universidade ele passa, então, a ter contato com o latim, com a arte, que ele é mestre em arte. E agora ele também é um grande advogado. Ele se formou em direito e é um um excelente aluno. e as coisas, a arte, o direito e o latim são todas, que eu coloquei duas, mas são essas coisas, o ajudaram no restante da sua vida. Esse tempo que ele passou na universidade mostrou muito do que é Martinho Lutero um pouquinho mais para frente. A universidade, então, como esta que Lutero estava inserido, tinha como pretensão ensinar o latim. Pois tudo que era livro era latim, até a Bíblia era em latim. O livro de direito era em latim, o livro de medicina também era em latim, a teologia era em latim, a missa era em latim, as aulas na universidade eram em latim. O que é latim? Latim é uma língua. É um idioma. É um idioma. Menina, você passou até o primeiro ano como? Não fala. Não tem nenhuma matéria que faça latim. Deixa eu pensar numa palavra aqui. História, minha filha. Em memória. Em memória. Boa. Lembra lá, Luís, aqui na ceia, a gente fala fazer isso em memória. A gente acabou de ver aqui, por exemplo, tem uma frase que é em memória. Os solas são... Cinco solas. Sola feed, sola gratia. É em latim? É tipo assim, né? É difícil de entender, né? Oi? É, tem algumas coisas que são parecidas. Tem algumas coisas, por exemplo, Luz é Lux. América Latina. Lux é Lux. Mas enfim. Então tudo é em latim. Era um idioma, um latim, né? Por exemplo, aqui a gente está na Alemanha, em Frankfurt. Saiu da universidade, saiu da igreja, saiu da missa, alemão. Entrou na universidade, na missa, na igreja, de qualquer forma, era em latim. Os alemães comuns, os nós aqui, os médios, medianos, nós, a gente não entendia nada em latim. Só entendia em latim quem era da igreja, quem estudava, quem estava na universidade. Ou seja, se algum alemão ia à missa, ele ouvia a missa em latim, sendo alemão e não entendia nada. Isso que vira. A única coisa que ele entendia era o amém. Entendi o amém, enfim. Então, percebe que na Alemanha só se falava alemão na rua. E se você fosse em uma missa na Holanda, seria uma missa ministrada em latim. Na Alemanha e na Espanha, a mesma coisa. Missa era em latim. Independente da região que você estivesse, da Paris, escritivãs aí. Lutero agora ainda é fluente em latim. Terminou lá, se formou em direito, ele é mestre em artes, é um excelente advogado. Ele é um monstro sagrado. E por que isso importa? O importante dessas características de Lutero é que a universidade deu para ele toda a base de seus estudos teológicos e para seus futuros trabalhos. Só tem em mente uma coisa aqui que de fato vai nos importar por um bom tempo. Lutero se tomou direito, era advogado, ele manjava de lei. Da aplicação da lei, da lei, enfim, ele era muito bom de lei. O cara era monstruoso, tá? Adiantando um pouco a história, você vai ver Lutero, por exemplo, por causa da arte, ele era formado mestre em arte. Por causa da arte, Lutero escreveu também muitas músicas. E uma das músicas mais famosas e mais top é Castelo Forte. Vamos ouvir. Vamos ouvir. e essa é a sua missão. Ouvir e tocar na igreja Castelo Forte. Calma aí, deixa eu botar. É Castelo Forte? Oi? É Castelo Forte? Como é que essa música surgiu? A gente vai ouvir a música. Depois, lá na frente, lá no final do final do final eu vou explicar para vocês. Amanhã às oitenta ou às oitenta? Lá, depois, tipo, umas dez e meia da noite eu explico para vocês. Isso aí é muito melhor que a moeda. gente, a menina ali é a atriz, não é? Que tá cantando. Não parece, não parece? Não parece aquela atriz, não é? É em ontem. A menina ali que tá cantando com a menina na atriz dessa daí. Ela fez um só com dois. Ela fez dois. O senhor não tem a dor com a atriz da minha cidade e as luzes de esperança e guardão a terra da nossa força nada faz em português. Bem possível. Nosso Deus soplamos de áis e estamos no português. Eu não sei o que é português O latim negro é choro na pele O latim negro 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 Gente, essa menina é assim Espera, eles estão fazendo latim? Não Não, ué, ele está igual Boa E com certeza a música não era assim É, acho que é É bem chato É É uma música meio Tipo coral, tá ligado? É assim então Tão rígidas? Sim É uma da passão Mas o que é a artista falando? Não sei É o mais triste que a artista É o mais triste que a artista É o mais triste que a artista Não sei É um mesmo É o mais triste que a artista É um grande 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 E nos dará seu reino 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 Deus é nosso refúgio e fortaleza Corro presente na angústia Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Esse hino, Castelo Forte, foi feito em 1529 Baseado em Salmo 46 Deus é nosso refúgio e fortaleza Deus é nosso Castelo Forte Talvez essa seja a música mais antiga que vocês já ouviram Ela não é tão legal Se a gente pegar as mais tradicionais É uma versão mais agitada Mais legal dessa música Mas é uma música de 1529 Então ó Muito tempo Foram 12 anos depois do treino Agora a gente vai entender o porquê Nutella tem o raio Em 1505 Eu vou contar essa história pra vocês rapidão Em 1505, Nutella estava saindo da universidade E estava indo pra sua casa Visitar os seus pais No meio do caminho começou um temporal Uma tempestade absurda Muito violenta Começou uma forte, forte, muito forte A chuva E ele começou a ficar com medo Começou a correr, se desesperar Diz que ele agarrou uma pedra Muito perto dele Caiu um raio Tipo assim, sei lá No portão Caiu um raio muito forte Ele caiu no chão E naquele momento ele clamou A Santa Ana Que era o santo dos mineiros Que era o santo do seu pai Que protegia o seu pai Entre aspas A única O único contato que ele tinha Com a questão religiosa Era através do seu pai Que era devoto de Santa Ana E ele clamou pra Santa Ana assim Me ajude Tenha misericórdia de mim E eu me tornarei um monge Lutero chamou lá A Santa Ana Porque a sua família O seu pai era devoto Então estava Desesperadaço Desesperadaço Até o filme de Lutero Que a gente vai ver Alguns pedacinhos depois Começa com essa cena Lutero desesperado Na tempestade Caiu um raio E ele Santa Ana Me ajuda E se você me livrar dessa Eu vou me tornar um monge O que é monge? Monge Nossa Monge é um Fácil No caso É que a diferença aqui Do monge Pra qualquer outra coisa É que o monge Ele praticamente Vive na igreja Ele é um cara Tipo assim Meu 100% igreja Agora Aconteceu tudo isso Tipo um padre Exato Tipo um padre Só que acho que Um pouquinho mais Dedicado do que o padre E o que acontece É que o Lutero Foi fiel ao voto dele Ele saiu daquela tempestade Terrível E foi fiel E pouco tempo depois Ele se matriculou No mosteiro O que é mosteiro? Mosteiro é como se fosse Um centro de teologia Achei que era pra ensinar É pra ser um monge É pra ser um monge Ele foi pro mosteiro Pra virar um monge Mas é como se fosse O pastor que foi Pra faculdade de teologia E fica lá Morando lá Entendeu? Então ele se matriculou No mosteiro de Erfurt Que tinha Para se tornar um monge Lutero escolheu Esse mosteiro Por saber Olha só O que ele fez Ele sabia que lá Era o mais rigoroso De todos O maior de todos E o fundador Daquele mosteiro Tinha sido Santo Agostinho E Santo Agostinho Foi Era um santo católico Porém Santo Agostinho Embora seja um santo católico Ele é extremamente importante Para a fé reformada João Calvino Tem santo que eu não sei Nem qual É qual Que protege o filho Tem santo Da mãe encravada Tem santo Nariz Não tem santo Que protege a mesma coisa Mas são Eu acho que isso Chama um ritual Porque aquilo é um ritual Ele corta Eu fiquei morrendo de medo Então Aí Esse mosteiro Que ele escolheu Ele escolheu justamente Por ser o mais rigoroso De todos Quando ele saiu Da tempestade E ele fez o voto dele Ele falou que ele Ele ia se tornar Ele levou aqui Muito a sério A ponto dele Imaginar que aquele voto dele Caso fosse quebrado Ele ia morrer E por que Que ele achava isso Porque ele era Formado de um direito E como é que acontece Quando ele pisa Afinal da luta Por ser preso Você é punido Então ele foi lá Virar monge Olha a cabulosidade Dessa história História cabulosa Vou explicar rapidão Para vocês Lutero foi Formar para ser monge E ele estudava Assim Ele era absurdamente Dedicado Ele era Absurdamente Ele era assim Impressionante Ele era muito bom Ele era muito bom Quando ele foi Ordenado a ser monge Quando ele Foi para ser monge Vamos passar agora Você é de fato Ser um monge Já estudou bastante Passou um tempo Você vai ser monge Show de bola O que era necessário Ele fazer Ele tinha que se vestir Com uma roupa desconfortável E ir até a sala Uma sala específica Onde ficava Uma sala E voltar Aí lá naquela sala O monge precisava Ficar um bom tempo Deitado Virado para o chão No chão Com os braços abertos Por isso daquela cena Ai Deus que me livre Aqui ele está sendo ordenado A um monge A um sacerdote da igreja Por assim dizer Nossa Deus que me livre A ideia aqui É que para ele É um ritual Ele tinha que entrar Nessa sala E ficar aqui Com essa roupa Virado para o chão Uma espécie de cruz Uma espécie de cruz Virado para o chão E aí Olha lá Ficava aí Ou o nariz deve doer A cara não calma Beleza Esse era o ritual Esse era o ritual O que que tem de cabuloso Nessa história Ah eu estou curiosa Porque Cadê meu Me coloca esse negócio O que que tem de cabuloso Nessa história Além da cena Que a Isa está espantada Aqui Vocês se lembram De João Rousse Que foi queimado Ah o João Ah tá O Ganso Lembra do Ganso Que ele falou do cisne Sim Qual foi a frase Que ele falou lá Ele falou Agora vocês estão matando Um cisne Mas não sei o que lá Depois vai ser o João No cisne Que vocês não vão conseguir matar Legal É isso mesmo Resumiu bem Vamos lembrar de João Rousse Aquele que foi condenado A morte Fogueira Cantava o hino Enquanto era queimado Então Vocês se lembram Da lenda que dizia Que o João Rousse Na fogueira Proferiu uma profecia A profecia dizia Hoje vocês estão cozinhando Matando Um ganso Tava ali Mas surgirá um cisne Que vocês nunca vão cozinhar Vocês se lembram disso Ou matar Sabe o que tem de cabuloso Disso aqui É que esse local Onde está Martinho Lutero Esse local Neste altar Tem uma foto lá Neste altar Está enterrado O homem Que condenou João Rousse A fogueira Deus É mais Então ele está tipo Fazendo isso Pelo A questão É o seguinte Agora eu quero que você Imagina uma coisa Que o O O Sproul O Teólogo falou O Sproul Ele fala assim Eu imagino Eu imagino O cara que condenou O John Rousse A ser morto Ouvindo o John Rousse Falar assim Hoje vocês estão Matando um ganso Mas vai surgir um cisne Que vocês não vão conseguir matar E o cara que condenou O John Rousse Fala assim Só por cima Do meu cadáver Literalmente Por cima do cadáver Literalmente Gente Isso Deixa eu explicar rapidinho Para você entender John Rousse Ele veio antes Desse cara Lá de Martinho Lutero E ele Antes de Martinho Lutero Fregava contra a igreja E a igreja Condenou ele A fogueira O nome dele Era John Rousse E Rousse Em tcheco Significa ganso Tcheco é uma língua Tcheco Tchecoslováquia República Tcheca Tcheco Eu não imagino Uma palavra Mas eu sei que Rousse é ganso Beleza? Quando ele foi Morto na fogueira Eu posso até Voltar Um pouquinho Aqui Para você Conseguir ver Quando ele foi Condenado A morte Eles tiraram A roupa De sacerdote De John Rousse Eles colocaram Um chapéu de burro Na escola Tipo Um moleque Ficava de castigo E botava um chapéu Que eles Correm de burro Eles deram Para ele Um chapéu De burro E desenharam Um chapéu Um monte De demônio A ideia Era mostrar Para a população Que estava ali em volta Também Que John Rousse Era um satanás Que estava atacando A igreja Que era exatamente O contrário Satanás Estava atacando John Rousse E quando ele foi Condenado Ele era queimado Enquanto ele queimava Ele cantava Hínso Não sabemos Com ele Mas existe uma lenda Também Que enquanto ele Estava sendo queimado Ele falou o seguinte Enquanto ele estava Sendo queimado Ele falou o seguinte Hoje vocês estão Matando um ganso Hãs em tcheco É ganso Ele fala Hoje vocês estão Matando um ganso Mas vai surgir Um cisne Que vocês não Vão conseguir matar E diz Que isso é uma lenda Que era uma lenda Não Uma profecia dele Isso aqui poderia ser Interpretado como Uma profecia De John Rousse Enquanto morria Acontece que ele A ideia que eu quero Trazer para vocês E que é um Explore Um outro Que tem livro Do Explore Mas ele fala É que enquanto Ele estava sendo queimado E estava aqui Por exemplo Vamos supor Esse cara aqui Que condenou John Rousse Enquanto ele estava Sendo queimado E falava Vocês estão queimando Um ganso Mas não vão conseguir Queimar um cisne Esse cara aqui Responde Só por cima Do meu cadáver Então beleza Que assim seja Fala aí Então agora Ela vai continuar Não entendendo Eu ainda não entendi Por que o cara Está enterrado lá Então Ele é Lembra que ele é Um arcebispo Da igreja Um monte de igreja católica Tem uma coisa lá O arcebispo Da igreja E os bispos Da igreja Realmente são enterrados Assim Este local Onde está Martinho Lutero Não era exatamente Dessa forma Existe uma escada Aqui Provavelmente Algum lugar Mostei Tinha esse local Tinha um altar Que poderia ser isso aqui E aqui na frente Não é bem assim Eu acho Mas tinha como se fosse Uma lápide de pedra Um monte de pedra Que era o túmulo Do arcebispo Que condenou Johans E nesse momento Está Martinho Lutero Dessa forma aqui Numa consagração De monge Para Ser monge Exatamente Em cima Do túmulo Do cara Que condenou Johans O cisne O cisne Era como se fosse Ele estava falando assim Hoje vocês estão matando Como se fosse Ele não sabia É que o cisne é melhor Que o ganso Eles estão falando assim Hoje vocês estão matando o cisne O ganso Mas vai surgir É tipo Ele quis dizer Eu não sei se estão matando o ganso Eu não sei se fosse Exatamente E a ideia Lembra que eu falei Para vocês lembrarem Simples Da história de Johans Qual foi a história Ele foi convocado Para uma reunião E lá na reunião Ele foi E a questão é Que essas palavras De vai morrer o ganso Mas não vai morrer o cisne Quando a história Vai acontecendo Na vinda de Martins Fica assim Opa cisne Opa Você entendeu Vamos chegar lá Vai demorar Mas vamos chegar Lutero Aí a gente vê depois Lutero significa cisne Isso Então Só para resumir A ideia Por trás da Suposta profecia De Johans É o seguinte Vocês estão matando Johans Hoje Mas amanhã vai surgir Um cara Maior do que eu Que vocês não vão conseguir matar Nossa E isso aconteceu E da morte de Johans Johans Até as 95 teses Esfregadas Na porta da igreja Que tem Que explicar Isso Foram praticamente 100 anos de festa Tá Embaixo do altar Lá tinha o bispo Que condenou Johans Com o merete E o telo Estava em cima Do cadáver Nossa Levei do rato Sim Eu estou brincando Gente Ele era Nossa Deixa eu ficar Meio Quando falou Que condenava Os heréges Eu falei Nossa Então Isso aqui É importante Entender Da vida Ele era Muito empenhado Como eu já falei A ponto Como ele era advogado Ele era meio legalista Ele tinha Quando ele se converteu Entre aspas Agora Ele entre aspas Está convertido Ele era advogado Ele era mestre da lei Era monstro Então Ele percebia As coisas de Deus Com a mente De um advogado Com a mente De um jurista Ele foi ordenado Monge Mas ele ainda Não tinha tido Um verdadeiro Entendimento de Deus Se lembram Que Luter Era advogado Então Depois de ter largado A carreira de advogado E ter deixado Seu pai furioso Por causa disso Porque o pai dele Queria que ele fosse o que? Advogado Ele decidiu Intensamente Ele se dedicou Intensamente Ao seu novo cargo Ele era absurdamente Empenhado Ele era ambicioso Vocacionado Mas chegou por outros Talvez por entender Da lei Sendo ele um advogado Tinha um senso De justiça próprio E olha só O que ele chegou a falar Em 505 Quando foi ordenado Monge Ele jurou Que seria o melhor Monge de todos Ele prometeu Que ia se dedicar De tal forma Que como ele mesmo Falou Ele mesmo disse isso Ele era tão dedicado Que ele falou assim Se tem alguém Que merece entrar no céu Por causa da sua vida monástica Esse alguém sou eu Ninguém era melhor que ele Caramba Desculpa aí Ele era velho Ele era assim Parece até arrogante Mas a gente tem que perceber Lutero O fato dele entender A lei Sendo advogado Ele percebe Esse negócio De justiça próprio Por exemplo Se tem alguém na terra Que não pode ser preso Sou eu Porque eu cometo crime Quem vai falar o contrário disso A não ser que eu cometa um crime A ideia aqui É que Lutero Ele transfere Essa frase Para o céu E ele fala Se tem alguém Que merece Entrar no céu Por causa da sua vida De pastor De padre De monge Esse alguém sou eu Porque não tem ninguém melhor que ele E de fato Não tinha Ele era tão dedicado E compromissado Com a sua vida de monge Que as imposições Do mosteiro de Agostinho Não eram nada Quando eu falei Que esse mosteiro Era o mais rigoroso de todos Para ele Ele tirava de tudo O que é mosteiro? Ele acabou Nossa Mosteiro é Quem que chamou ela? Mosteiro é o centro De teologia Olha só Um dos deveres de monge Que Lutero tinha Era de orar Os dias Por muitas horas E isso ele fazia Sem nada Lutero Lembra? Você já ouviu O Michael falando De oração de Lutero Que Lutero falava assim Eu não consigo resolver As coisas do meu dia Se eu não orar Pelo menos Três horas por dia No mosteiro de Agostinho Foi assim que ele aprendeu Então ele era Tão disciplinado Que ele orava muito Porque era uma imposição Da própria Do próprio mosteiro Mas ele tirava isso de letra E não era só na oração Havia outros compromissos De monge Mas Lutero Fazia tudo E se destacava E era advogado Então Talvez o senso de lei E justiça Trouxe isso no coração Uma vez Que ele entendia A seriedade da lei E o quanto ela era rigorosa Com o criminoso Lutero tinha em mente Que ele precisava cumprir Tudo o que era imposto Para ele E só assim Ele conseguia alcançar a justiça Por que que Lutero Então era assim Por que que ele era Tão empenhado Tão dedicado Tão monstro Embora ele já era Na época que ele estava Na universidade Fazendo Mas esse senso de ser advogado De entender de lei E de perceber a vida espiritual Também como uma vida de leis Que você tem que cumprir 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 Fez com que ele Fosse um cara Extremamente empenhado Para alcançar uma justiça própria Que é o que ele fala aqui Se tem alguém que merece Entrar no céu Sou eu Então ele era um cara Legalista Ele era um cara Que também enchia muito o saco De tão chato que ele era Ele era chato Mas era também muito pedido Olha só Lembra que eu falei De confessar os pecados Então todos os dias Todos os dias Os monges iam confessar Todos Os monges iam lá O confessionário Ficava lá Falando do seu dia interior Falando Pai Pô Hoje Passou uma mina na minha frente Não tenho conta Aí o padre Tá bom Mas tem uns amig Que se for confessar O padre Nossa Ele não tá no inferno De reto Então Era assim Me dá um bilhão Que daí eu tiro Era por aí Era normal O monge chegar lá E passar 5, 10 minutos Conversando com o confessor Que é o cara Que tá no confessionário O padre não pode olhar pra cara, né? Não Geralmente ele Por que não? Eu também não entendi Ele ficar dentro de uma capela Como se ninguém Ficava saber É pra te dar Mais liberdade Eu acho Pra você ter mais Confiança Apressionado Tipo assim Pra ele não te reconhecer Por exemplo Você chegar lá E falar assim Pô padre Eu matei uma pessoa Se ele sabe quem é você Ele pode denunciar Ele pode divulgar isso pra mim Se ele não sabe Acontece que se não Ouve minha voz Normalmente ele Consegue reconhecer O senhor e o senhor Vai olhar só É que eu roubei E Lutero Poderia Poderia Chegar Exatamente A questão é Os caras passavam Aproximadamente 5, 10 minutos Confessando os pecados E Lutero Lutero era tão intenso Com esse senso de justiça Que ele chegava de manhã No confessionário Depois de ter feito Uma oração de 3 horas Ele passava 10 minutos Confessando 30? Não Ele passava 2 horas Confessando os seus pecados Nossa Não é 30 minutos Existem relatos De ele ficar 5 horas Confessando os seus pecados Nossa 5 horas falando Quando a gente for assistir O filme de Lutero Vocês vão ver Oi Quando você vai se formar na Crisma Você tem que fazer uma lista Os pecados Que vocês já comentaram A sua vida inteira E falar diferente Mas dessa vez Você tem que encarar O padre assim Então É o seguinte Eu fiz isso Fiz isso Fiz isso Fiz isso Falei isso Fiz isso Fiz Não sei o que Agora olha o detalhe Minha amiga fez isso Com um padre Que é da família dela Lutero Tinha costume Por exemplo Eu vim aqui Lutero foi lá no confessor Confessou os pecados Com 3 horas lá Aí ele ia Para algum lugar Aí passava 20 minutos Ele Acabei de fazer O barulho Meu Deus do céu Ele era chato Chato Mas por que ele era chato? Por causa desse senso de justiça Depois mais pra frente Isso é bom né Porque aí ele reconhecia Que ele estava pecadinho Então Só que tem um grande problema aqui E olha só o que acontecia Ele era tão chato Chegava a irritar o confessor Que em algum momento Para interromper Lutero Isso aconteceu De verdade O confessor virava para Lutero Para o seu irmão Lutero Mano Vai pra casa Vai pecar de verdade Pelo amor de Deus Meu Aqui ó Rouba alguém Irmão Lutero Por favor Vá embora Comenta um pecado de verdade Vá na postilha Rouba alguém Não vem com esse pecado Pegues Traga pra mim algo sério Se for pra pecar Pegue de verdade Irmão Lutero E depois Venha até mim E faça o meu trabalho Vale a pena Caramba Que padre Esse padre foi Igual que fala com o Tom Mota de novo A questão é Que ele era tão Empenhado E dedicado nisso Que ele Acabava Irritando até o confessor De ficar Três Quatro Detalhe Ele ia Por exemplo Vamos supor que ia de manhã Se era sete horas da manhã Ele já tinha acordado Às cinco Para orar duas horas Então assim Ele era um cara Extremamente Ambicioso Dedicado E assim Era algo Impressionante A ponto do cara Virar pra ele E falar assim Meu Vai pecar de verdade Pelo amor de Deus Mano Você tava pisando Você tava falando Que você matou uma formiguinha É tipo assim Mas você pisou na barata Você tá vindo aqui Confessar Pelo amor de Deus Vai roubar alguém Dá um tiro Não tem alguém Sei lá Vira político Rouba outro Alguma coisa Faça o meu trabalho Vale a pena Porque eu tô aqui Há cinco horas Te ouvindo É nesse nível É nesse nível Depois Se a gente conseguir assistir o filme Vocês vão ver Que o ator Ah detalhe Detalhe Alguma coisa bem legal Aparentemente Acho que no filme Mostra que parece Que ele orava Pro diabo Ele falava assim Satanás Se aparta de mim Você veio me atormentar Mais uma vez Como se ele estivesse Recebendo acusações Na mente E ele falava Ele orava pro diabo Senhor diabo Sai de perto de mim Você tá aqui me acusando Você tá não sei o que Você veio contra mim E não falava assim Deus aparta de mim Satanás Mas ele falava direto Que o capeta É tipo Pô Entendeu Isso pode parecer Irônico e mentira Mas é verdade Era assim que a mente De Lutero funcionava A lei O rigor O método De justiça Fazia o tempo Semelho Também Só que também O mais equilibrado E aqui é o importante Justiça de Deus Tá Ele era um cara Advogado Que entendeu A justiça de Deus De uma forma Jurídica Terrena Quando ele fala assim Pisei fora da linha E algum momento Mais pra frente Eu vou falar isso Lutero falava assim Algum Eu vou continuar aqui Que daqui a pouco vai chegar Eu tô adiantando Quando a Bíblia fala Ande a Deus Em cima de todas as coisas Lutero não conseguia Fazer isso Nem por uma hora E logo Seu coração Enche de medo Angústia Desespero De Deus Vire e punir Seu pecado É por isso Pelo medo de Deus Ele tinha medo de Deus Por isso que ele era Não Deus ia vir me matar Deus ia vir me pegar Deus tá batendo na minha porta Ele tá vindo com uma foice Vai rancar na cabeça Então Isso aqui é importante Ele nunca se sentia Doado E a única visão Que ele tinha de Deus Era de um homem Pronto para matá-lo A qualquer momento Então ele olhava a Deus Qualquer momento Deus vai me matar E é por isso Que ele era tão desesperado Bom Na primeira partezinha A gente chegou no final Mais algumas perguntas Em quais matérias Lutero se formou Na universidade de Erfurt Artes e o direito Legal Artes e direito Pra quem Lutero Clamou no dia da tempestade Na tempestade Qual foi o pedido O pedido E o voto Que ele fez Que se Como fala Que se Se livrar Se livrar Ele virou E virou Hoje Virou Hoje Não é mesmo? Suas crises Opa Não acredito Nada É Vendo bem As crises Gente Qual crise? Cala aí Lutero e suas crises Lutero e suas crises Lutero e Lutero E mais ou menos A gente consegue Identificar Três momentos Crise da vida De Lutero Crise mesmo Três? Três Eu vou explicar aqui Quais são esses momentos De crise Que ele teve Se ele se pergunta Por qual motivo Lutero era assim? Seria apenas Por entender A lei O direito Influiu muito Comportamentos Lutero Um homem que via Deus como um justo juiz Como de fato Deus é Que a qualquer momento Ia matá-lo Se sentia o tempo todo Com medo E apreensivo Da iminente vinda Da punição de Deus Mas vamos A um outro detalhe Importante De tudo isso Na época de Lutero Como eu disse antes Era comum compreender Que a salvação Era administrada E vinha da igreja A ideia dos homens Da época de Lutero Era que se você Fosse um padre Um papa Um sacerdote Um monge Ou qualquer coisa do tipo Caso fosse alguém Que administrava a igreja Teria uma caminhada Mais fácil Para alcançar As portas do céu Olha só A ideia De que da igreja Emana a salvação Era tão forte Que os administradores Da igreja Tinha mais facilidade De ser santo Do que os que não eram Da igreja Olha o detalhe Quando Lutero Não era da igreja Quando ele não era monge Quando ele não estava Dentro do mosteiro Ele já tinha uma ideia De que Os caras que estão lá Eles são mais santos Eles são mais espertos de Deus É mais fácil Eles se santificarem Ou seja Eles pecam muito menos Eles erram muito menos Eles estão mais próximos De Deus Do que a gente Que não é Essa ideia Era comum Então se eu sou padre Eu estou mais salvo Que o João Que não é Se eu sou monge Eu sou mais santo Que agir Que não é Essa era a ideia Uma vez Que Lutero Superioridade Isso Você tinha ali Uma facilidade maior Para ser santo Quando você é pastor Quando você é padre Essa ideia Essa ideia Estava também Na cabeça Ele acreditava Então que se ele Se ele entrasse no mosteiro Se tornar um monge E no monastério Mais rigoroso Que tinha E ajudá-lo A alcançar Uma vida mais tranquila Com Deus Ele encontrar Uma facilidade Para ser santo E ir para o céu Mas quando ele Entra no mosteiro E não compreende E não compreende Deus de verdade Ele encontrou lá Algo que piorou Ainda mais A sua vida Então olha só Ele foi assim Quando ele estava Na tempestade Ele falou assim É a ira de Deus Caindo sobre mim Deus vai me matar E ele clama a Santa Ana A ideia dele Era que tipo assim Provavelmente na tempestade Ele estava sempre punido Pelos seus pecados Então ele falou Vou virar monge Porque sendo monge Eu vou ficar mais perto de Deus E Deus vai ter menos ira de mim Só que o que aconteceu Ele entrou no mosteiro Achando que imediatamente Ele ia parar Perguntei muito menos Tipo batido Tipo batido Batizei Vou pecar menos O que aconteceu Ele entrou no mosteiro E viu que era nada daquilo Quando ele entra no mosteiro Vira monge E fala assim Eu sou exatamente igual Quando eu não era monge O que ele vai pensar Eu estou fazendo algo errado Porque na minha cabeça Todo mundo que é monge Peca menos É mais santo E eu não sou Ou seja Eu estou no caminho errado Tendo essa ideia em mente Que a ideia da igreja E manda a salvação E de que aqueles Que estão na igreja Tem mais salvação Mais santificação Lutero encontra-se Dentro de uma sinuca de bico Eu não sou santo Eu não me arrependo Eu peco todos os dias E era para eu não Estar fazendo essas coisas Ele era um monge Mais dedicado Melhor mesmo assim Cometia pecados Isso não o deixaria em paz Ele pensava talvez Como é possível eu Um monge dos bão Melhor Cometer pecado Deus estava fazendo Algo interno E Deus Logo me puniu Talvez seria esse O pensamento de Lutero Então O cara era bitolado E isso a gente chama De legalista Na verdade O legalista É um fariseu Que impõe sobre os outros Coisas que Nem ele mesmo suporta E também que não está na lei Mas Lutero Ele era absurdamente E aqui está Algo muito importante Ele odiava a Deus E uma certa ocasião Vem uma pessoa E perguntou para Lutero Assim E aí Lutero Você ama a Deus? A resposta dele Amar a Deus? Às vezes eu odeio a Deus Isso é o que o próprio Lutero diz Às vezes Eu vejo o Cristo Como um furioso juiz Com uma espada de juízo na mão Vindo em minha direção Ah, ele está pecando Ele está pecando Com certeza Ele está pecando Mas percebe que mesmo Odiando a Deus Ele serve a Deus? Sim Interessante, né? Ele tinha medo De Deus Por favor de Deus Da justiça de Deus Quer falar? Um dia na escola bíblica Você dá uma aula Só da justiça de Deus Vou falar aqui Vamos lá, hein? Essa espada do juízo Aparece em uma série Aparece? Não sei Eu acho que é de Shadow Ramos A pergunta que muitos fazem até hoje Lutero é um aluno Talvez Ele era tão mitolado com a lei de Deus Que o fazia perder o senso de realidade do mundo Até hoje existe discussão Até hoje as pessoas analisam o comportamento de Martim Lutero Psicólogos que afirmam que Lutero tinha problema sério Com o seu psicológico E é interessante que Martim Lutero tinha uma crise tão grande Um pensamento tão absurdo da lei de Deus Que é como se fosse assim Até o Spro comenta isso Eu chamo o João pra ir com a gente Num piquenique lá no No parque da cidade O João fala assim Não, não posso ir Eu vou pegar o carro Pode ser que eu bata o carro Nossa, se lá no piquenique Eu vou botar a comida no chão Às vezes eu pego uma intoxicação alimentar Nossa, se fosse tudo a parte disso Lá no parque da cidade Ele é cheio de mato E se de um escorpião me picar Não, não vou fazer isso não Você tá maluco? Percebe uma coisa Essas coisas podem acontecer Você pode pegar uma intoxicação alimentar Você picar com um escorpião Bater o carro enquanto vai Agora, ainda que essas coisas possam acontecer Não quer dizer que eu não vou fazer Certo? Isso é uma forma de viver Numa realidade completamente paralela do mundo Martim Lutero era assim Ele tinha tanto medo de Deus Que ele vivia um Deus paralelo Tipo assim Ele via Deus de uma forma que só ele estava enxergando Deus dele Exatamente Embora esse Deus dele Em certo aspecto Existe um Deus Eu comentei com vocês agora há pouco Existe um Deus furioso Ele está louco da vida Essa espada de justiça para matar E todos aqueles que não estão em Cristo Serão mortos por essa ilha de Deus Então existe esse Deus Porém Se Lutero está em Cristo E tem esse entendimento Que Cristo Eu vou falar isso mais pra frente Cristo é o nosso para-raio A descarga elétrica Vem em Cristo Pau! Mas ele apara aquela descarga Que é a ilha de Deus E nós somos protegidos por isso Então estar protegido pelo para-raio É estar em Cristo Quem não está perto do para-raio Aí o pau quebra Tá? Mas outra pergunta surge Lutero então era um gênio? Com certeza Ele também era um gênio Talvez a sua genialidade fosse tão aguçada Que fazia dele uma pessoa incomum Por exemplo O Messi é um gênio E ele é louco Quem? Messi Ele tem autismo Ele tem um grau de autismo Já ouviu falar isso Então eu acho que ele é tão genial Que ele acaba sendo tão Tem pessoas assim Com pessoas tão inteligentes Que você fala Mano assim Caramba Não Então a gente fala Mas o Enzo Steve Jobs O Enzo O Enzo O Enzo está assistindo? Anormal O Enzo deve ser, cara O Enzo é inteligentíssimo O Enzo O Enzo é inteligente pra caramba E ele é anormal E você fala Mano assim Eu conheço Eu não ando com ele Porque ele é muito estranho É muito estranho Estranho é você Eu sei também É o Steve Jobs O moleque da minha sala Ele é muito inteligente Muito melhor É que é um aspecto da pessoa De ser tão genial E inteligente Que ela é meio descolada Do comum da sociedade É uma pessoa diferente Descolada Não é um descolado Não é um descolado De socializar Não É um outro descolado É um descolado Escolado de Tirar Ele era mestre em arte Ele era de guarda Ele era teólogo Ele era monge Ele falava latim Ele falava grego Ele falava hebraico Falava alemã Passava horas orando Muitas horas confessando Muitas horas pagando penitências Se auto-flagelavam E corria de Deus Será não ter um louco genial? Provavelmente Ele corria de Deus O louco genial era Van Gogh Van Gogh Ele escutava as coisas Via coisas Exato E ele fez uma linda Obras maravilhosas Exato Gente Eu vou ter que falar isso de novo Para a senhora Isa Para ela entender A gente falou sobre transubstanciação O que é transubstanciação? Expliquem para Isa É quando você Tipo Os católicos Eles fazem ceia Vamos supor Transformar as pessoas E daí pensou Que o pão é literalmente A carne de Deus E o vinho é literalmente Sente o gosto Sente o gosto O pão se transforma Na carne Gente, eu sei o que é isso Que o meu Quando A gente está explicando Para não fazer como é isso Como é que você sabe Você perguntou Não Assim Quando Eu dormi um dia lá Só que eu estava sozinha No quarto Aí A minha tia Ela Hoje em dia Ela falou assim Ah Você vai querer tomar Mas não tem gosto bom Aí eu falei assim E tia Qual que é o gosto? Aí ele falou assim Ela não tem um gosto específico Gostinho de ferro Mas eu sinto gosto de carne de porco Sabe? Carne de porco Literalmente A ponto de A ideia que eu dei aqui Nós temos aqui Pão e vinho Eu boto no microscópio Pão é trigo É leite É enfim Ovo Vinho Uva Beleza? Consagrei Para a ceia Para a eucaristia Quando eu botar no microscópio de novo Aquele pão Agora é carne Você vai ver células de carne E quando eu botar o vinho Agora é sangue E você vai ver células de sangue Glóbulos vermelhos Então Isso é a transubstanciação Então Loucura Aqui aconteceu a primeira crise de Lutero Transubstanciação Tá? Agora vejam só o que aconteceu Entre a sua ordenação com o monge E a primeira missa Ele teve um tempo Então ele foi ordenado longe Naquela cena que a gente viu antes E depois de um tempo Ele celebrou a sua primeira missa Durante esse tempo Parece que Lutero Conseguiu se reconciliar com seu pai Estava furioso com ele Por ter pagado a ordem de direito E agora ter se tornado um monge Eu vou resumir aqui O que aconteceu? Nesse tempo Que ele se reconciliou com seu pai Agora ele vai celebrar a sua primeira missa Ele vai ser um sacerdote Ele vai ser o cara que vai estar lá na frente Vai pegar o sangue E vai pegar Aliás, o vinho e o pão E vai transformar Em sangue E em carne É ele agora Beleza O que ele fez? Convidou o pai dele A mãe dele, etc O pai dele Ele tinha se reconciliado com ele Talvez Aceitou o convite E levou O pai levou a mãe A mãe de Lutero O próprio pai de Lutero E o pai de Lutero Também levou em comum Alguns amigos Que trabalhavam com ele Então foi uma caravana Lá de Da terra do pai dele Para ver Lutero fazer sua primeira missa Legal A missa estava indo muito bem Estava todo mundo lá A família inteira Os amigos do pai de Lutero Estava todo mundo lá E Lutero Show de bola Tudo certinho Chegou o momento da transubstanciação De consagrar a eucaristia Ele estava falando Tudo certinho Show de bola Ele pegou O cálice com o vinho E o pão Segurou Olhou, farou E paralisou Travou 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 Está Ele ficou paralisado Aquilo começou a ficar estranho Durante a missa Lutero paralisado Olhando para o nada E Ninguém entendendo nada E a igreja toda Chegou o ponto De ficar ali um tempo Alguns minutos Ali Tão parado Que Lutero Foi substituído Por um outro sacerdote Para continuar a missa E aí Lutero saiu de cena E o seu pai Ficou furioso Porque Já tinha envergonhado O seu filho Já tinha envergonhado Largando a vida direito E agora Envergonhou mais uma vez Nessa vida de monte O pai dele ficou furioso Lutero se recuperou Acabou a missa O pai dele Tinha Tinha armado Uma festa Para depois da missa Para Lutero Queria celebrar A missa de Lutero Mas foi um fiasco E Lutero Naquela crise De paralisar O pai dele Chegou ali E falou assim Cara Isso é uma vergonha Você desonrou A sua família Mais uma vez Isso é uma vergonha Para mim Eu te dava tudo Para você ser um advogado Um bom advogado E agora você veio Para esse lugar E nem para isso Você serve Por que você fez isso? A resposta de Lutero Foi o seguinte Eu não consigo entender Como um pecador Segura o corpo E o sangue De Jesus Nossa A resposta dele Foi o seguinte Eu Não sou digno De estar diante Do corpo E do sangue De Jesus Então quando ele paralisou Ele viu Lutero acreditava Na transubstanciação Mais do que todo mundo E ele Isso é o sangue de Jesus Isso é o corpo de Jesus Ele devia ver Assim O sangue Correr E ele paralisou Ele acreditava De tal forma Naquilo Que ele entrou Em uma crise No momento Que ele envergonhou Seu pai Beleza Então assim Eu quero que vocês entendam A seriedade Que ele levou Nessas coisas Não era brincadeira Para ele O pai dele ficou Fui Pai Você não entende Eu estava com o corpo Com o sangue De Jesus Nas minhas mãos Como pode um pecador Como eu Segurar isso Você não entende Mas eu não consigo Presenciar algo Tão maravilhoso Assim na minha frente Essa foi a resposta Deu seu pai Percebem O que aconteceu O Terno era louco Apenas Ele acreditava Naquilo Mais do que todo mundo Então Essa foi a primeira crise Provavelmente Uma das Que Dificultou ainda mais Depois disso aqui O relacionamento dele Estou ouvindo O seu pai É o cocô dele É o mousse A gente tem mousse Opa É a mesma coisa Está gelando É, está gelando E a Isabel não vai comer Porque ela não ajudou Há uma outra Aqui Eu vou resumir Essas histórias Mas foi uma A outra crise dele Foi quando ele foi Para Roma Na igreja de Latão Vou explicar Lembra que eu falei Para você? Oi? Por que você pediu Para mim Que eu sou a búsa Pediu ou não? Você pensou Não, você quer tirar? Pode tirar Ah, verdade Não, eu pedi Escolar de novo Cara, acabei de colocar Verdade Não, você quer usar ela? Pode usar a minha Escola bíblica Por quê? Lembrei Vários lembrei Só Os do Jantar Tá com o dedão, né? Tá com o dedão Vamos lá O Jantar Se você sujar Você vai lavar Que era do pastor Meu pé está dormindo Deixa eu Resumir isso aqui Para vocês Vamos lá O pastor O Lutero Teve uma segunda Trise Quando ele foi Para uma viagem Em Roma Lembra que eu falei Para vocês Da peregrinação Que eles recebiam Indulgência Peregrinação Galera Peregrinação O que é peregrinação? Eu saio de um lugar E vou para o outro É uma viagem Com um propósito religioso Digamos assim Existia na época Também o conceito De que a peregrinação Te possibilitaria A receber indulgências Ou perdão De pecados Sendo um peregrino Promovendo então A peregrinação O que aconteceu? A igreja de Roma Que era onde estava o Papa Que era a sede maior Da religião Que ficava em Roma Mandou lá para Erfurt No mosteiro Onde estava o Lutero Uma carta Pedindo para que fosse enviado Dois monges Lá para Roma Para resolver alguns problemas Beleza Selecionaram o Lutero E mais um Lutero Quando foi selecionado Ele falou assim Bom Eu vou E vou aproveitar Essa peregrinação Para receber indulgências Pelos meus avós Já que meu pai e minha mãe Morreu Eu vou fazer isso Pelos meus avós Então Eu vou até lá E vou receber as indulgências Um outro detalhe Muito importante O que fazia De uma igreja O que fazia De uma igreja Ser muito especial Uma igreja Sem falar Essa igreja é cabulosa A quantidade De relíquias Sagradas Por exemplo A gente vai ver Um pouquinho mais pra frente Mas existe relatos De igrejas Que guardavam A palha Da manjedoura De Jesus Um pedaço Da roupa De Jesus Que foi rasgada O leite materno De Maria Que nojo Você vai saber Que tem um museu Que tem tipo Que o cara falou Que tem tipo Que o cara fala Que tem a lança Que mata Jesus Então São A igreja Por exemplo Ah eu tenho Um pedaço Da madeira Da cruz de Jesus Na minha igreja Ah não Sua igreja é brava Ah não Eu tenho Eu tenho A A Então Aí que tá É a igreja Só que é só eu escutar Uma igreja Igreja Chega e fala assim Ah tá na Bíblia Aí alguém falava assim Não Eu tenho Um pedaço Da sandália De João Batista Legal Mas não é tão da hora Quanto um pedaço Da madeira De Jesus Então Existiam relíquias religiosas Que faziam Uma catedral Ser cada vez mais Requisitada Essa igreja Essa igreja aqui Tem alguma coisa Imagina que não Esse também Minha filha Não vai ter nada Então ó Tem gente aqui ó Ele foi convidado Pra ir pra Roma Ele foi Beleza Foi lá Nunca entrou aqui no museu Bota de Judas Bota de Judas Pode ser Bota de Judas Aí é uma igreja Que não é Não é muito requisitada Eu sei uma das moedas Que Judas usou Seria uma boa Então só A peregrinação De um lugar pro outro Era visto como uma forma De receber indulgência Pelo morto Tá Antes de eu continuar Vamos cumprindo uma coisa A doutrina da peregrinação Era Que existia um sacrifício físico Em direção a algo sagrado Então por que as pessoas Vão para a basílica De Aparecida Porque eles acreditam Que isso é de alguma forma Um sacrifício Que vai dar benefícios Espirituais pra ele Ou seja Lutero ia sair da Alemanha Ia até a Itália A pé Numa viagem de mais de mil quilômetros E numa época Em que não tinha estrada Lutero e coisa do tipo Provavelmente Ele demorou Aproximadamente Seis a um ano Pra sair da Itália Seis meses Seis meses a um ano Existiam catedrais Que diziam ter os ossos apóstolos Eu tenho aqui um pedaço Do outro dinheiro E aí E o C Eu tenho o fêmur de Paulo E eu tenho o crânio de João Eu tenho a bacia de Marcos Não, mas eu tenho o cotovelo de Mateus Ah não A areia que Jesus pisou Enfim Pedaço de roupa Beleza? Tem areia que Jesus pisou Aí O que que tinha na cabeça De Martinho Que Roma era o centro da religião Então lá era um lugar santo Lá era a cidade santa Foi a Roma Foi a Roma E estava entusiasmado Feliz De poder fazer essa liagem Por ele E por seus avós Para serem libertos Do purgatório Acontece que A nossa intenção aqui É falar das crises Então por isso que a história Não tem um final feliz E o Tero chegou em Roma Na cabeça dele Ele ia encontrar uma cidade santa Cheia de homens e mulheres de Deus Sacerdotes fiéis e íntricos Ia poder chegar até o Papa E conversar com ele Mas o que o Luteiro encontrou Foi uma cidade muito perversa Roma era absolutamente o avesso Que o Luteiro imaginava Ele encontrou lá Padre imoral Que se relacionava com prostituta Corrupção generalizada Isso aí não acontece Acontece? Acontece Dependendo do Fábio de Mello Ele vai ser prostituta Ele vai ser um prostituta Aquele que faz crise Mas você acha que não vai pegar O prostituta por aí? Filtrinho de cachorro Fábio de Mello Filtrinho de cachorro Filtrinho de cachorro Filtrinho de cachorro Filtrinho de cachorro Ele chegava, gente E imaginava que ele encontrou Uma cidade santa E ele encontrou O absoluto contrário Os padres da cidade Realizavam missa de cinco Realizavam cinco missas por dia Com duração de dez minutos Pra no final poder arrecadar O dinheiro pago pela missa Isso era escandalizante Para Lutero Para baixo Para baixo Os padres da cidade Eram tão promiscuos Que se deitavam com prostitutas Prostitutas e prostitutôs Tem o seu nome gomorra? Como que é prostituta? Como que é prostituta? Como que é prostituta? A escada santa? Essa escada Estava lá em Jerusalém Só que ela foi levada Para Roma Pelos cruzados Que foi uma questão militar O que tinha nessa escada Tão especial? Ela era a escada Do palácio Onde Jesus foi julgado Por pônico Pônico Pilatos Essa escada É a mesma escada Que Jesus subiu Sendo acusado E voltou Provavelmente Aquela história Onde coloca Jesus E Barrabás Um do lado do outro Solta Barrabás Estavam ali Jesus e Barrabás No local Onde tinha uma escada Provavelmente Era aquela escada Aquela escada Foi retirada Lá de Jerusalém E foi levada Para Roma E estava lá Na igreja de Latrão Beleza Essa escada Se transformou No principal ponto De indulgência De Roma E ali estava Uma maior concentração De peregrinos E de homens e mulheres De Roma Que iam pagar Suas indulgências Então O Tero era um peregrino Que vinha da Alemanha Mas A absoluta maioria Da galera Ia para lá Também Para Roma Para ir até essa escada Então lá Era sempre muito lotado Aí aqui Que fica A parte cabulosa Aquela escada As pessoas subiam E desciam de joelhos E rezando Pai Nosso e Ave Maria A cada degrau Que subia Fazia isso Até chegar Ao topo da escada E só assim Recebia perdão Pelos pecados Que estavam lá No purgatório Lutero tinha que fazer isso Para livrar Os seus avós Do purgatório Lutero Passou por esse processo A cada degrau Que ele subia E beijava o degrau Ele subia o degrau De joelho Beijava o degrau Pai Nosso e Ave Maria A escada tinha 28 degraus Então ele fez isso Os 28 degraus Exatamente como Quando ele chegou Lá no topo da escada E se levantou Ele estava cansado Da peregrinação Cansado da escada E angustiado Pelo pecado da cidade E também Pelos seus Então ele começou A perceber que Na escada Em volta da escada Tinha muita Perversidade Ele via isso E é mesmo assim Ele fez isso Quando ele fez tudo isso Ele se levantou No último degrau E disse em voz alta Quem sabe Se isso aqui é verdade Será que isso aqui é verdade? Será que a gente está certo Fazendo isso aqui? Ele percebeu A promiscuidade Da cidade Em volta De uma relíquia Santa Que era a escada E viu que ali Era padre Safado Que fazia o mesmo Trabalho A mesma coisa Era um monte de gente Que não se arrependia Dos seus pecados E nada mais Quando ele termina De fazer isso Ele sobra E sempre fala Será que isso aqui De fato é verdade? Entramos agora Numa crise De ateísmo De Martin Lutero Começou a desacreditar Das coisas Que estavam acontecendo Depois desse dia Lutero passou a lutar Contra a própria Contra a dúvida Que gritava em seu coração E não conseguia Nem dormir direito mais E permaneceu assim Por muito tempo Foram cinco anos Até a próxima crise Que foi a melhor Crise Que trouxe pra ele A verdadeira Compreensão de Deus Interessante Que ó Acho que foi em 1500 Ele teve aquele Momento No Do raio Cinco anos depois A missa Da transubstanciação Cinco anos depois Isso aqui E cinco anos depois Exato Ele Vamos lá Pergunta Por que motivo Lutero não conseguiu Celebrar a missa? Por que que Lutero Não conseguiu Celebrar a missa? Porque ele Realmente imaginou A carne e o sangue De Deus O corpo de Deus Jesus Qual era a função Religiosa da peregrinação? O Tu vai dizer É É Perdoar Isso Indulgência Você Faz a igreja Não conseguiu Um termo Relatório No caso Lutero Foi exito Pelos avós Dele Onde estava O centro religioso Do mundo antigo? Enrolou a manhã Na cidade de Latrão Qual o nome Da igreja Que possui escada? Igreja de Latrão Beleza? E aqui A última crise Que a gente vai entrar Na parte mais Top da bagulha Lutero E a justificação pela fé Antes Vamos comer múcio? Vamos Amém Aqui a gente chegou Na terceira crise De Lutero Só que aqui A parte mais importante De todas elas Que é quando ele De fato Conhece A justiça de Deus Até então Ele tinha uma Percepção Deturpada Da justiça De Deus E muito Disso Pode ter acontecido Claro Porque ele era um advogado Ele entendia de lei Sabia como funcionavam as coisas Mas também Vocês vão ver isso aqui Nós temos Traduções diferentes Da Bíblia A tradução A Bíblia que era usada Era a Bíblia em latim E a palavra em latim Em alguns pontos Da Bíblia É muito diferente O sentido Que ela dá É muito diferente Dos textos No grego Por exemplo Que Por exemplo As nossas Bíblias São traduzidas Do grego E não do latim Então O fato De Martim Lutero Ter conhecido A real Justificação Agora que eu fico Na blusa Está escrito Martim Lutero Agora que você viu O texto Eu não tinha parado para ler Só o pela fé Só o pela fé O justo viverá pela fé Martim Lutero Ah não Só o pela fé Eu nunca parei Entendeu? Agora tudo se encaixa Perfeitamente Então tá bom Então vamos lá Ali não está escrito o texto Mas a gente vai ver aqui O livro de Romanos E o texto Da justificação Justificação Justiça Pela fé É o que vira a chave Para a história Da reforma Não é 117 Acho que eu vou ver 117 Ali está o texto 117 Exatamente 117 Ele vem do 16 e 17 Mas beleza Então A crise certa Que ele teve Que transformou A vida de Martim Lutero Ele passou pelo raio Pelas críticas do pai E pela igreja de Roma Lá em Latrão Todas as experiências de Lutero Não fizeram ele um teólogo Que defendia a verdade bíblica Ele ainda continuava Sendo um monge católico Roxo Elas também não conseguiram Transformar a vida de Lutero Para melhor Pelo contrário Todas as crises Levando ele Para um abismo Cada vez mais fundo Uma saúde mental Cada vez mais melancólica E por incrível Que pode parecer Lutero ficava Cada vez mais longe De Deus Esse cada vez mais longe De Deus Não quer dizer Que talvez Lutero não estivesse Salvo Sendo o que ele era Justamente porque A justificação Ela pera a fé O problema de Lutero É que a mente dele A doutrina de fé dele E as coisas que ele praticava Que ele botava Na Depositava Sua fé também Na igreja Afastava ele de Deus Esse sentido Ele estava cada vez mais Longe de compreender Quem de fato Era Deus Embora ele tivesse contado Contato Praticamente todos os dias Com a Bíblia Ele cada vez mais Se afastava Do entendimento Correto de Deus Ele ia numa cidade Como Roma E fez tudo aquilo Destruído E aquilo O que está acontecendo Com Deus E é impressionante Imaginar que ele Para ele mesmo Ele via Deus Como um justo juiz E parece que Para outros Assim Será que Deus Está sendo misericordioso Demais Para os outros E comigo não Vai beleza Isso aqui é importante Teve uma que trouxe Lutero Para próximo De Deus Vamos lá Lutero é transferido Vamos entender primeiro O que levou Lutero A chegar até o local Que o fez Ele ser realmente Transformado Ele saiu Lá de Erfurt Na Alemanha Naquele mosteiro De Santo Agostinho Ele estava atuando lá No mosteiro De Santo Agostinho Em Erfurt Ele foi para Roma Em sua peregrinação E quando ele volta De Roma Recebe um convite O mosteiro Para se mudar Para Wittenberg Agora é importante O Wittenberg Eu ouvi falar disso Já ouvi falar Da cidade? Já O que que é? O que que vocês ouviram falar? Lembra? Não É frio É frio? É Talvez Porque Wittenberg Significa montanha branca O Wittenberg É O centro De tudo Que aconteceu É a cidade Para onde Lutero Foi transferido Ele recebeu Um convite Para ir Do mosteiro de Erfurt Para se mudar lá Para Wittenberg Pelo amor de Deus Grave isso Wittenberg Wittenberg Cidade na Alemanha Erfurt Era uma grande cidade Ela tinha uma grande universidade Como era que Lutero Dava aula Era uma cidade Rica E boa para morar Wittenberg Era um vilarejo Que aproximadamente 2 mil pessoas E a maioria das pessoas Era pobre Significa monte branco E era uma cidade Bem pequena Que ficava numa montanha Essa cidade foi fundada E importante A cidade de Wittenberg Foi fundada por Frederico O sábio A intenção de Frederico Era fazer de Wittenberg Uma grande cidade De influência cultural E intelectual E para alcançar E para alcançar esse objetivo Eu preciso de gente inteligente Quem ele chamou Martinho Lutero Foi com essa intenção Que Frederico Mandou para o mosteiro De Erfurt Um pedido Para que pudessem Mandar um monge Para ajudar A cidade A crescer E então Foi Martinho Lutero Para tentar realizar Esse sonho De Frederico Em Wittenberg Lutero já era um excelente monge Dominava toda a Bíblia Era funente Em vários idiomas Era um ótimo professor Frederico logo Colocou Lutero Para dar aula Na universidade de Wittenberg Até hoje Essas universidades Coloca em Erfurt Universidade de Erfurt Universidade de Wittenberg E etc Até hoje Essas universidades existem E foram fundadas Sabe que a universidade De Oxford É uma universidade Construída pela igreja Harvard A igreja Elas foram fundadas Principalmente nessas épocas Da reforma protestante Para você ver como A reforma protestante Conseguiu De certa forma Depois que ela aconteceu Ainda mais A igreja conseguiu Espalhar a educação Por todo mundo O sonho de Frederico Que era o cara Que tinha fundado Que era o rei De Wittenberg Era que Wittenberg Se tornasse tão grande Quanto Roma E o que ele fez Para isso Durante muitos anos Ele decidiu colecionar Relíquias religiosas Para colocá-la na igreja De Wittenberg E açaí Açaí Bom Açaí Nossa Um açaí agora Dessa forma Ele conseguia Atrair muitos Peregrinos Lá para a cidade Por que que Lutero Gostaria de ir para Roma Porque lá tinha Várias relíquias religiosas E ele começou A colecionar isso E é incrível Que ele tinha Aproximadamente Na igreja de Wittenberg Mais de 15 mil objetos Religiosos Cada um desses objetos Tinha um valor específico Em indulgência E o cálculo total Desse valor De perdão De pecado Daria aproximadamente 2 milhões de anos De perdão De pecado Pagos lá no purgatório Então era uma igreja Como o sonho dele Era fazer Wittenberg Se tornar uma grande cidade De influência cultural E intelectual Ele começou Montando aí Uma igreja Onde vinha muitos Peregrinos Para visitar a igreja E colocou Bons professores Na universidade Para dar aula Para você ter uma ideia Diz que Frederico Conseguiu objetos Muitos raros Como a palha Da manjedoura de Jesus Um pedaço Da madeira da cruz Um pedaço Da pedra Do monte de transfiguração E um pedaço Da sarça ardente Que Moisés 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 Viu Sei lá Cinco mil Seis mil anos atrás Lá no monte Onde Moisés Viu a sarça ardente O cara fala Que tem um pedaço Da sarça Não É muita doideira Mas beleza Aí nós temos então O Frederico Que é o fundador lá O cara de Wittenberg E o Papa Por que que esse cara Tá ali Frederico É importante Durante esse tempo Morreu o imperador Do sacro império romano Ou seja O imperador romano Morreu Este era um cargo Que não poderia ficar vazio Então surgiu Três candidatos ao cargo Um deles era Frederico Que na época Também era rei da França O outro era o Carlos Rei da Espanha E um último O menos favorito Era o terceiro Era o Henrique Oitavo Pra substituir O Carlos Nessa época O Papa Era o Leão X Leão X Leão X Era o Papa Não precisa Deficorar o nome Mas Leão X Era o Papa Nessa época Em que o Téus Estava indo Para o Itenbar E esse Papa Não queria nem Frederico Nem Carlos Como o imperador De Roma Mas eles eram favoritos Então o Papa Leão X Armou um esquema De incentivar Frederico A entrar na disputa Mesmo assim Mas com a intenção De armar Alguma coisa Para mostrar Que Frederico Era de certa forma Em grato Esse tal de Leão X Ele deu uma honraria Para o tal do Frederico Que se chama Rosa de Ouro Que era uma honraria Muito grande Na época Beleza? O que essa história Tem de importante? Uma vez que Frederico Se torna Condecorado pelo Papa Com essa homenagem Que o Papa Deu para ele Pronto Voltou Voltou Mas do lado errado Este vídeo É privado Pronto Giza Censos literais Isso é latim Olha E o que é isso daí? Vamos ver O que isso quer dizer? Presta atenção Censos literais Diferente do que o do quadriga É sensos literais Significa Senso literal Como é que é fácil? É meio óbvio É meio óbvio Censos literais Exato O que Lutero mostrava É que a Bíblia Precisava ser interpretada Conforme ela foi escrita Isso assim Como? Mas como? Explica para mim Ô Diotanã Se o texto é histórico Então ele é literalmente Uma história E deve ser interpretado Como história Se ele é uma poesia Então eu interpreto Como poesia Se ele é uma instrução É assim que ele deve Ser interpretado Mas em qualquer mal Ele mora Um puro lugar A igreja Deus tem uma caverna No esconderijo E aqueles que ficam Debaixo da sombra De Deus Estão protegidos Além disso Existe um laço De pássaro E uma peste Do diabo Que quer atingir Os cristãos Mas Deus pega Esse laço literal E com a sua mão Desfaz o laço Enquanto ao mesmo tempo Ele com a outra mão Agarra a cobra Pelo pescoço A ideia era que Isso não faz sentido nenhum Primeiro Deus é espírito Deus não tem esconderijo Deus não se esconde Segundo Deus não tem sombra Ele é espírito Espírito é espírito Não tem sombra de Deus Não tem Esconderijo Deus não pega um laço Você dá um laço Aqui Deus não brinca Nossa Eu vou ter o áudio Não Deus não faz isso Henrique tem a cobra Com a mão Ele não tem mão Ele não tem mão É espírito A questão é Que A gente lê isso daqui No livro de Salmos O que o livro de Salmos é? Um monte de poesia Um monte de música Ou seja Isso aqui é uma poesia Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Assuma do outro E impotente Descansará O que isso quer dizer? Quer dizer Que é uma poesia Que o salmista Está falando Que Deus É Um poderoso Protetor dos seus filhos Ponto Não quer dizer Que ele tem Nada de Enfim Então eu interpreto O texto Como poesia Isso muda tudo Tá? Sensos literais É a composição Literal do texto Ou seja Uma poesia É uma poesia E pronto Acabou Tá? Lutero então Passa a entender a Bíblia Que a Bíblia É um livro comum Entre aspas É Isso é importante Qual é a intenção Que nós temos Quando a gente lê a Bíblia? É entender Exatamente Aquilo que Paulo Estava falando Então O que que Paulo falou? Ele falou tal coisa É exatamente isso Que ele queria falar Para aquela galera Que está olhando ele? Essa é a ideia É buscar Compreender Exatamente Aquilo Que a Bíblia Fala Então Moisés escreveu O que que eu quero entender O que Moisés escreveu? Eu quero entender Exatamente aquilo Que estava na cabeça De Moisés É assim Que ele dava as aulas Sobre Salmos E Wittenberg Enquanto Era comum Meu livro de Salmos E tirar dele coisas Que não existiam Lutero Então passa a explicar O livro Em seu sentido literal Ou seja Como poesia E isso é Uma ótima coisa Porque uma ótima coisa Chegamos aqui G Aquilo que A sua camisa A sua bolsa Está escrito ali O tempo foi passando E o que aconteceu? Acabou as aulas de Salmos Deu? Deu Chega Chega de Salmos Vamos para quem? Romandos Agora entenda A crise certa De Lutero Agora Vai começar A dar aula No modelo Sensus Luteles Do livro de Romanos Livro de Romanos Anota isso Que vai cair na prova Livro de Romanos Elevado a terceira potência Livro de Romanos Livro de Romano Salmos Ele terminou O livro de Salmos E agora Vai dar aula Sobre Romanos Romanos 1 17 Está um pouco Diferente Para mim Disso Lutero Aí Lutero Estão lá em sua casa E ele começa A preparar As aulas Sobre o livro De Romanos O que ele vai fazer? O que ele começa A fazer? O que é isso? É tão evidente Quanto os sensos Literalizam Assim Romanos capítulo 1 Começou a ler Olha Começou a ler Romanos capítulo 1 Ele vai preparar a aula Sobre Romanos O que eu vou fazer? Vou ler o livro de Romanos Começando no capítulo 1 Foi lendo e chegou No versículo 16 Que diz assim Paulo dizendo Pois eu não me envergonho Do evangelho Porque é poder de Deus Para a salvação De todos que creem Primeiro do judeu E também do grega E depois o verso 17 Que diz Visto que a justiça De Deus Se revela No evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá O justo viverá Pela fé O justo viverá Pela fé Grava isso Romanos 1,17 Pelo amor de Deus Pelo amor do Pai Do Filho Do Espírito Exato Grava a Deus Romanos 1,17 O justo viverá Pela fé Tá, tá, tá O que que trouxe? E por que? Lutero já tinha lido Esse texto várias vezes Várias vezes Só que em Lutero Porém agora Em Hortenberg Ele tem contato Com um texto em grego Agora outro problema Que ele mesmo arrumou O texto de Romanos 1,17 É o texto que fala Sobre aquilo Que mais dava medo Em Lutero Justiça O justo A justiça Justo O texto de Romanos 1,17 É o que mais dava medo Em Lutero Esse assunto É o que vem Transtornando a vida dele Durante todo esse tempo Que a gente tá aqui E no seu quarto Ele tá lendo lá Romanos 1,17 Talvez neste momento Ele está começando A sentir medo de Deus Mas algo diferente surge Ele já tinha lido Aquele texto muitas vezes Mas parece que algo mudou Ele leu o texto E deve ter pensado Tem alguma coisa estranha Nesse treino aqui O que que quer dizer De fé em fé? O que que quer dizer O justo viverá pela fé? Eu preciso entender melhor Olha esse texto Qual foi a diferença Dessa para outras vezes Que Lutero Leu o texto de Romanos 1,17 Tá escrito lá em cima Talvez a grande diferença Esteja no fato De que agora Ele está lendo a Bíblia Em grego E o texto em grego Como eu disse Traz um sentido Diferente em algumas palavras Principalmente No que diz respeito A Romanos 1,17 E principalmente No contexto De Martim Lutero Que tinha a mente De um advogado Doutor Neal Me diz que você Trouxe o texto Em grego e em latim Tá aqui Opa Ops O que que é Justificare? Justificare Just Just Ah Não Aqui você leu Pô Yes Não Lutero Quando li esse texto Em latim Tinha a percepção Romana Da justificação E também A ideia De ser o indivíduo Com a lei Vou explicar Quando ele estava Com o texto em latim Lá em Erfurt Com a Bíblia em latim Ele lia isso daqui O justificare Justificare O justo Na cabeça dele Era essa palavra No latim Lá em Erfurt Que é Tornar justo E o que que é Esse tornar justo? Para um exemplo Que eu leio Justificare Tem a intenção De mostrar Uma atividade Uma atividade Uma ativação Um ato ativo Para se tornar justo Como assim? Por exemplo Alguém Foi injusto Ao cometer um crime E agora Para ele se tornar justo Novamente Vai precisar pagar Sua dívida Aqui um criminoso Ativamente Paga pelo crime Que cometeu E recebe justiça Por seus méritos Ou seja Podemos usar Vários exemplos aí Mas vamos lá Eu roubei Eu matei alguém Eu sou injusto Perante a lei Do Brasil Eu estou Em uma situação De injustiça E eu preciso Pagar por esse crime O juiz vai lá Me julga Impõe uma pena Sobre mim Eu não sou Declarado justo Pelo juiz Porque ele falou Não, você é injusto Bom E o que que vai me fazer Ser justo de novo? Pagar aquilo que Eu devo Que é a minha pena Na cadeia Então existe uma Atividade minha De estar Atuando dentro Da cadeia Estando ali Bonitinho Legalzinho Sem causar confusão E nem nada Trabalhando dentro da cadeia Para eu então Me tornar justo Isso é tornar justo É o próprio homem Se tornando justo Através da sua atividade Só que daí Pegou o texto em grego Agora em Wittenberg E em grego Está escrito De Kai Yosun Que daí já é mais difícil O grego É muito mais diferente Do que No português É, mas Você consegue Perceber Que tem alguma coisa De justiça aqui Tipo assim Justiça Entendi Se eu tirar o R Aqui É, justificar Se eu tirar o R aqui Mais esse R aqui Beleza Agora aqui De Kaiosune Mas significa Declarar justo De Kaiosune Parece assim E o texto em grego Ele traz um sentido Diferente de justificar Que é Declarar justo De Kaiosune Tem a ver com a facilidade Por exemplo Diante do juiz Ainda que o acusado Tenha cometido um crime Se o juiz falar assim Se o juiz decidir Declarar justo O criminoso Ele assim Será considerado Juridicamente Dessa forma Não há nenhum pagamento Da parte do criminoso Mesmo que ele tenha Cometido um crime Então aqui O criminoso Recebe Passivamente Uma declaração Justiça Pelos méritos Do juiz O poder Do juiz Que o juiz Tem em suas mãos De declarar Alguém justo É feito A partir de que momento Que o juiz Declara Que o cara é justo Declare Declare Exatamente O juiz Nesse sentido Aqui então Ele age O juiz Exage Exativamente E o criminoso Passivamente O criminoso Não faz absolutamente nada Desse lado aqui É diferente Entendeu? É Deus fazendo Exatamente Então aqui a gente Começa a perceber Que o texto No grego Eu vou falar em grego Agora Não Não vou ter que pesquisar Porque eu sou meio burra Você vai atrapalhar Vamos lá Problema aqui Não vai dar certo Vamos resolver um problema Vamos lá Isso aqui eu quero Perguntar pra vocês É justo Um juiz Declarar um criminoso Inocente É justo isso Um criminoso Vou pegar um exemplo Vou pegar um exemplo Lá na nossa igreja Não poderia ser Poderia ser Mas um outro exemplo Vocês sabem que o irmão da Josi Ele morreu Foi assassinado Eu não sei o que aconteceu Não sabia? Eu não sei o que aconteceu Mas houve um processo Contra o cara Que matou o irmão da Josi E o cara Não Não foi punido Isso é justo? Não Tá A gente tá numa situação Do caso da Josi Agora eu vou Agravar um pouquinho Isso que você falou Eu tenho absoluta certeza De quem matou o irmão da Josi Eu sou o juiz Sim Tenho absoluta certeza De quem é o criminoso Eu tenho provas contra ele Que são Inabaláveis É justo Eu declarar esse cara Inocente? Não Beleza Não O juiz deve ser justo E condenar o criminoso? Sim Sim Se Deus declara justo O criminoso Então Deus está agindo errado Nossa Vamos comer isso aqui Irmão Se ele se arrependeu de verdade E tipo Ele pode ter feito Se arrependido Deixa eu falar primeiro É justo O criminoso Mas como que Deus Vamos supor O Maicon Vamos supor Que esse criminoso ali Não Deus está agindo Por que ele corte Tá Mas Por exemplo Eu sou o juiz Eu poderia ficar Comovido com a história De um assassino Mas ainda Mas o juiz é juiz Deus é Deus Ainda que ele esteja Comovido Ainda que a Júlia matou O João E eu sei E a Júlia se arrependeu disso A Júlia se arrependeu Daquela feira De verdade E eu sou juiz É justo eu falar assim Pô Pelo fato da Júlia Ter se arrependido Eu perdoo Você não vai ser preso Não Nossa Não Porque isso aí é Por que Não é também Tá A questão é Se Deus declara justo O criminoso Então Deus está agindo Errado Ele está sempre injusto Nesse sentido E eu quero saber O porquê Ai Eu acabei de falar O arrependimento Então é a Não necessariamente Só arrependimento Tem um processo Todo Tá O problema É o seguinte Qual é o problema Uma vez que Deus É justo E ele pune o pecado E ele pune o pecado Mas Deus declara justo O criminoso Às vezes ele não declara Justo o criminoso Você é o que? O que? Você é criminosa Perante Deus Sim E Deus falou assim Pra você Tá Você é justa Por misericórdia Amor Eu falei E a minha O meu retruque É o seguinte Beleza Misericórdia E amor Legal Arrependeu Ah Show E bola Ainda que você tenha misericórdia Amor E você tenha ser rendido Ainda assim Você é um criminoso Independente O ato que você fez É crime E ainda sendo crime Eu tô falando assim Não Você é justo Gente Gente Dependendo no final Tem a resposta Deixa eu falar aqui Não Mas você não tá falando do juiz Você tá falando de Deus É Entendeu Daí não tem muito A questão é Que Deus Ele é um justo juiz Sim Agora eu vou explicar pra vocês Por que que Deus não é injusto E não é um fato do arrependimento Iririmas imá O que? Iririmas imá Não tem ainda Mas beleza Agora eu vou e vou a mulher que eu vou falar Tiririca Iririmas imá Mas seja convosco Mas seja convosco Iririmas imá Iririmas imá Vamos lá Cancela Por que Deus não é injusto? Porque é injusto É um processo injusto Deus me declarar justo Sendo eu um criminoso Mas por que que mesmo nesse caso Deus continua sendo justo Justiça extraterrestre Alienígena Foi estudado Este texto que Lutero descobriu Que a justiça que salva um homem É extraterrestre É alienígena É extra nós Fora de nós Justiça fora De mim Olha que tá abrindo Alienígena Alienígena O que é um alienígena? Você diz alienígena É um cara alienado É um cara alienado O que é alienado? Ah eu não vou conseguir descrever Porque eu nunca vi É um alienígena É o alienígena É o alienígena É o alienígena É o alienígena Lutero descobriu Com o texto de Romano 1,17 No grego Que a justiça que salva o homem É extra Extra Extraterrestre Extraterrestre Alienígena Esse texto é crucial Para a história da reforma Uma vez que a igreja Implementava na sociedade Que a justiça emanava dela mesma Que ela estipulava os sacramentos Que tornavam o homem justo Diante de Deus Romano 1,17 É o tiro de doze Na cara da igreja Por isso que esse texto É tão importante E essa blusa É tão significativa A justiça que salva o homem Não está no homem Está em Deus A justiça que Deus exige Que o homem tenha O homem não tem Mas Deus tem alguém Que pode substituir o justo A questão é que Quando você está no tribunal de Deus Antes de entrar lá na sessão Para ser julgado Vamos supor Aqui é a cadeira Eu quero sentar aqui E ser julgado por Deus Só que eu estou aqui fora Estou aqui fora Aqui nos bastidores E tem um cara Falando comigo Meu nome desse cara é Jesus Jesus vira para ele E fala assim Mano Eu posso ir no seu lugar E você fica aqui fora E eu vou no seu lugar Pode ser? Ah, eu aceito Jesus entra no tribunal Por mim E senta aqui Bora começar? Bora começar Então Como é que é o seu nome? Deus falando Como é que é o seu nome? Eu sou Jesus Você é justo, né? Aqui eu estou falando que você não tem nenhum pecado Eu não tenho pecado não Eu estou perfeito, eu estou santo Eu estou de boa Absolvido A questão é que essa justiça não é nossa É por isso que Deus não é injusto Porque Ele Ou melhor Vou fazer essa cena Para não se entender melhor Também Quando Jesus senta aqui Deus pergunta assim para ele Você está disposto a pagar pelos pecados do Diogo? O que está lá fora? Você vai Você quer receber a sentença do Jonathan Que está lá fora? Deus fala Estou pronto Pode 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 quebrar o pau Bora Então está bom Você vai ser punido Você vai ser mal Você vai ser preso Você vai ser humilhado Você vai ser o maldito Você vai ser o pecador Você vai ser destituído da minha glória Você vai ser o desgraçado da história Você vai morrer Estou disposto Pelo Diogo? Estou disposto Então é Atribuído em Jesus Todas as minhas culpas Quando eu vou para o tribunal de Deus Deus olha para mim e fala assim Não Você está perfeito A questão é que Quando eu creio em Jesus E a justiça de Jesus é imputada em mim A fé O justo vive pela fé Uma vez que eu tenho fé em Jesus Jesus toma o meu lugar E tomando o meu lugar Eu deixei de ser injusto Agora eu sou justo Porque Jesus foi injusto no meu lugar É por isso que A justiça de Deus é alienígena É extra nossa Não é nossa Não é o que eu faço Não é as minhas obras Não é nada em mim É tudo em Deus É tudo no próprio Cristo A questão é essa Mas Jesus é o nosso substituto nesse processo E é por isso que o justo vive pela fé Você só é justo uma vez que você tem fé em Jesus Tendo fé em Jesus Jesus vive na cena e no seu lugar Quando Lutero descobriu isso Ele declarou Ele mesmo escreveu isso aqui Quando eu descobri isso Eu nasci de novo do Espírito Santo de Deus As portas do paraíso se abriram para mim E então eu entrei Perceba então que Todo aquele processo de loucura De Martinho Lutero Por causa da justiça de Deus Quando ele entende realmente O contexto O texto E o texto de Romanos 11 e 17 Ele fala assim Agora eu entendi E agora Só agora Eu nasci de novo E entrei no reino de Deus Por quê? Tudo aquilo que era loucura na minha cabeça Tudo aquilo que era doideira Tudo aquilo que eu falava assim Mano, eu preciso correr atrás Preciso fazer Deus está irado comigo Deus está irado com Jesus por mim Eu sou salvo Por causa de Jesus Sou a doutrina da justificação E uma coisa Uma coisa bacana Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente Mas a gente adianta Se Deus declara alguém justo Quem pode declarar ao contrário? É isso Perceba uma coisa Lutero Nunca foi contra a igreja Nunca Ele sempre andou conforme O que a igreja estipulava Foi um monge extraordinário Incrível, professor Sempre colocou a igreja Lutero era fiel à igreja Sempre foi de fortalecer cada vez mais a igreja E os sacramentos e os dobras Mas Depois que ele entendeu de fato O texto de Romanos 1.17 Surge o coração deste homem Agora O desejo de transformar a igreja Até então Lutero acreditava que da igreja Que emanava o nome de Cristo Salvação E justiça para o homem Mas agora Com Romanos 1.17 Ele percebe que a salvação e a justiça Provenem única e exclusivamente De Deus E não mais da igreja E não mais das suas obras Agora ele nascido do espírito O mesmo Lutero determinado Focado Disciplinado Ambicioso E mais do que nunca Transformado por Deus Parte contra as heresias E os abusos da igreja católica Romana Agora você imagina Que aquele ganso que morreu há 100 anos atrás Surge um cisne mais forte Mais cabuloso Mais inteligente Mais ambicioso Mais forte Mais transformado Agora Para lutar contra as heresias Da igreja Perguntas De qual cidade Para qual cidade Lutero foi transferido? Para a Alemanha Sim Mas qual outra cidade Que eu falei É o Monte Branco É o Wittenberg O Wittenberg O Wittenberg Guardem esse nome Mas lá pra frente Vocês vão lembrar cada vez mais Quem foi o fundador Do Wittenberg O tal do Francisco Latar Frederico E ele era rei da França E Lutero era amigo Não Não era Não era Qual foi o primeiro livro Que Lutero usou Para dar aula Lá na equilíbria Qual o método De interpretação Que ele usava? Sassos Interpretes Sassos literais Sassos literais Sassos literais Sassos literais Depois do livro de Sassos Qual foi o livro Que ele usou? Romanos Romanos Qual o texto-chave Da velha de Lutero De toda a reforma? Romanos Justiça alienígena Justiça fora de nós Beleza Bati aqui Agora a gente Isso é porque a gente Nem chegou nos 5 solos Isso é porque Isso A gente tá aqui Na metade Gente Meu Deus Vamos tentar acelerar Tem 6 slides Nossa Tem 120 slides A gente tem dois objetivos Conhecer quais foram As interpretações Erronas da Bíblia Que levaram a criar Indulgência A gente vai entender Agora as indulgências Mais ainda E entender as circunstâncias Que estimularam O ritmo desenfriado Dessas vendas De indulgências Tem dois A boca aqui Corrupção dos papas E no tempo de Lutero Vamos dar uma acelerada Então No tempo que Lutero Estava em Itenberg Surgiu dois papas O primeiro era Julio II Esse primeiro papa Ele decidiu Construir a Basílica De São Pedro Que é uma Extraordinária Catedral Uma igreja Muito grande Que ia Lá na igreja Basílica De São Pedro O que que ia ter lá Que ia ser um lugar Maravilhoso Para guardar Os ossos Do apóstolo Pedro O problema é que Esse cara aqui Não durou muito tempo E depois que lançou Os fundamentos da igreja Ele logo morreu Então surgiu Um outro papa Que é o tal Leão X Que eu acabei de falar Que é o Leão X Da época De Lutero Os dois papas Eram papas Corruptos e severos Ambos julgados Pela própria igreja católica Como papa corrupto Então a própria igreja católica Percebe que esses caras São um bagarrão O projeto inicial De Július O primeiro papa Basílica de São Pedro Foi continuada Por Leão O problema é que A catedral Era tão grande e rica Que ele não tinha mais dinheiro Para financiar A catedral Era muita grana Era um negócio absurdo Quando ele percebeu Que não ia ter mais dinheiro Ele decidiu interromper A construção Para a igreja Não entrar em falência Do outro lado do mapa Surge um caboclo Chamado Príncipe Albert Que era Um príncipe alemão E esse príncipe Ele queria ser O maior bispo Da região Ele queria ser um monstro O que aconteceu então? Ele não Por exemplo Lá na época Você não poderia ter Mais de um bispado O que é um bispado? Região do José Roberto Até coloquei como exemplo Duas regiões Comandando a igreja Como se fossem Regiões da quadrangular O José Roberto Ele comanda a região Não sei quanto aqui Na época Você poderia só ter Uma região Ou seja O José Roberto Só pode ter Uma região Para comandar Esse cara aqui Ele tinha duas Só que para ele Se tornar o mais poderoso De todas Ele precisava de três O que aconteceu? Abriu a possibilidade De ele comprar Mais um bispado Ou mais uma região Só que para ele comprar Ele tinha que falar Com quem? Com o Leão 10 Que era o papa da época Então eles entram Num negócio O Albert Tinha a ambição De ser um bispo Mais poderoso E se tornar poderoso Cada vez mais E o Leão 10 Precisava de dinheiro Para construir a basílica De São Pedro O Albert Chega no Leão 10 E fala assim Leão 10 Dá Só que eu quero Por exemplo Doze mil euros E o Albert Diz assim Doze mil euros É muita grana Eu te dou oito Aí o Leão 10 Não Enfim Negociaram Fecharam Em dez milhões De euros Hã? Parecia a história Do que? Do ganso Do ganso? Mas é Agora vai Boa Vamos lembrando De honras Tá? O que aconteceu Então? Ele conseguiu Entrar em um acordo Com o Leão 10 Em dez milhões De euros Para conseguir Aquele terceiro Bispado Então agora Ele tem O Leão 10 Tem dez milhões De euros E o Albert Tem o seu Terceiro Bispado Se tornando Um grande Poderoso Bispo Na época Qual foi o problema? Que o tal do Albert Não tinha dinheiro E por não ter dinheiro Ele precisou fazer o que? Pedir um empréstimo No banco alemão Pedir um empréstimo De dez milhões E pagou o papo Só que agora Ele estava extremamente Endividado Então o Leão 10 Fez o seguinte Ô Albert Como você é Sanguebal E gente boa Eu vou dar um migué Para você O que eu vou fazer? A partir de agora Você pode cobrar E administrar As indulgências Em todo o território Alemão Então você agora Vai cobrar as indulgências No território Alemão Exceto nos lugares Que por lei Não pode E um dos lugares Que ele não podia Era em Wittenberg Onde estava Lutero Porque o tal Do Frederico Não deixava Tá? Então Qual era a situação Aqui? Você vai vender Indulgência Em todo o território Alemão Que puder Porém 50% das arrecadações Vai ser enviada Para a construção Da Basílica Ou seja Ele pagou Os 10 milhões E mais 50% Das indulgências Só que por outro lado Os outros 50% Que sobrar Vai ser utilizado Para você abater Sua dívida Com o banco O Frederico O Frederico não O Albert Olhou e falou Que negoção Puts Vou vender Indulgência Pagar minha dívida E ajudar A construir a Basílica Show de bola Pau no gato Os dois Aceitaram Esse Negócio A chave Da tesouraria Isso é importante A gente interrompe um pouquinho A história Está lá com a minha mãe Ah, sua mãe tem Na chave da tesouraria É, sua mãe Deve me enjar Isso então O que é a chave Da tesouraria Lembra que eu falei Dos méritos De Jesus Dos apóstolos De Maria Dos santos Quem tinha a chave Desses méritos Era o Papa Era ele Quem vendia Era ele Que tinha o poder De distribuir Esses méritos Então por exemplo Quero comprar um mérito De Santo Agostinho Só através De uma ordenança Do Papa O Papa Esses méritos Excedentes Dos santos De Jesus De Maria É o Papa Que tem a chave Do céu É ele Que consegue Ir até o céu É o mérito A cobrança desse negócio passou a ficar cada vez mais abusiva. Ou seja, eu preciso de cada vez mais dinheiro pra construir a basílica e pra pagar a conta do banco lá do tal do Albert. Isso desenfreou absurdamente a venda das indulgências. E aconteceu algumas coisas muito interessantes durante esse tempo. Na próxima sessão a gente vai entender como é que essas indulgências impulsionaram o Lutero a pregar isso daqui, as 95 teses. Além das 95 teses. Vocês já ouviram falar das 95 teses de Lutero? Não, então vocês vão saber o que é. Não sabem? Na próxima. Perguntas. Quem foi o Papa que iniciou a construção da basílica? Júlio II. Beleza? Quem foi o Papa que continuou? O João X. Leão X. Leão X. João X. Leão X pagou a construção por qual motivo? Se não me engano. Qual foi o príncipe que comprou a espada? O... Albertinho. Albert. Albert. Albert II. A princípio, como Albert... É porque é importante esses nomes, infelizmente. Eu também não gosto. Leão X. Como é que o Albert pagou o Leão? Leão X. Leão X. Leão X. Ah, tá. O que o Papa Leão permitiu o Albert fazer? Para pagar o banco e ajudar na construção? Beleza. Beleza. Tete, Zéu, do Lutero e o Pau Quebrando. Tete, Zéu, do Lutero e o Pau Quebrando. Tete, Zéu. Por que você tirar a foto? Tete, tá no seu estudinho ali, não sei o quê. Onde? Tem um Tete. Não, o seu... O seu negócio de... Não sei o que lá. O seu estudo de... É o Lutero e o Pau Quebrando. Aqui o Pau Quebrando começa a quebrar. Tete, Zéu e as Indulgências. Vocês nunca ouviam falar desse cara, né? No filme é bacana, que dá para ver ele muito bem. Johannes Tete, Zéu. Ele é muito importante nessa cena aqui. Quem que era esse caboclo? Ele era o marqueteiro de Albert. Albert tinha que vender a Indulgência. Era o João. Isso, ele era o Tetzel da prospecção. Era ele. Então ele era o pregador da Indulgência. A função dele era difundir em toda a Alemanha a importância de pagar a Indulgência. Só que ele era um marqueteiro de mão cheia. Esse cara, ele tinha um diferencial. Ele era muito criativo e circense. Então eles chegavam na cidade, nas traças. Não era tipo assim de qualquer jeito. Ele vinha em umas carruagens. Ele fazia muito barulho. Ele chamava atenção. E as pregações dele eram sempre emotivas. Então eu vou tentar pregar aquele texto. Gente. Zenser. Oh, Zenser. Seguinte. Vocês estão ouvindo o grito deles? Ouça o grito deles. Ouça. Eles estão gritando por socorro. E sabe quem são eles? Sabe quem são eles? Pode ser seu filho. Pode ser o seu marido. Pode ser seu avô. Socorro! Pode, socorro! Pode ser. Pode ser. Então. Vocês estão ouvindo os gritos? Estão ouvindo. Oh, meu Deus. Oh, que soltanto. Oh, meu Deus. Ele está sozinhando. Ele está sozinhando. Oh, Senhor. Não pare. E vocês vão permitir que isso continue assim? vocês vão permitir que o seu filho continue sofrendo no purgatório vocês vão permitir esse sofrimento eterno vocês precisam agir para ajudar essas pessoas e como você vai fazer isso? comprando indulgências comprando indulgências e ele depois não fiz o seu worship ele cantava aqui deixa queimar tão logo enquanto uma moeda cai uma alma do mundo ah, ele falava que tinha promoção se comprasse uma hora você pagava 10% de desconto 1 é 5, 10 é 30 entendeu? ele era um marqueteiro que ele tinha ele vinha todo tipo Tiago Brunet Tiago Brunet e pregava emocional aquele negócio sentimental e as pessoas oh meu Deus o meu filho está sofrendo eu não guardava preciso ajudá-lo e comprava as indulgências esse cara impulsionou de tal forma as indulgências que começou a vender 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 e vender ele era o marqueteiro do tempo ele era muito famoso e a sua fama chegou aonde? num lugar onde não podia fazer que era o Wittenberg e o que que acontecia? a galera começou lá e o Wittenberg começar a ouvir da fama dele e falar assim pô gente precisa exibir esse cara ele não quer ser montanha vai até a montanha mal mesmo vai até a montanha e essa galera saia de Wittenberg e ia até Tetzel para ouvi-lo beleza? o que que acontece Lutero começa a ver que aquela galera está indo para outro lugar ouvir Tetzel e isso faz com que a fama de Tetzel também cresça ali em Wittenberg e Lutero não 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 vão permitir o que que Lutero faz quando ele sabe que o cidadão e o Wittenberg estão indo atrás de Tetzel para comprar indulgência e isso revoltei ele vai para casa e escreve 95 teses contra as práticas das indulgências o que ele pode escrever é aqui que mora o perigo aqui que mora o xerigdum xerigdum depois que ele tinha mandado escrever essas 95 teses Lutero espera chegar o dia 31 de outubro de 1517 você pediu para a gente gravar essa data que é a data do Halloween Deus é mais um dia antes do dia 1º de novembro agora não é mais que é o dia de todos os santos aí ele vai até a porta da igreja de Wittenberg e lá na porta ele pega um martelo e um prego e prega as 95 teses dele lá na porta e começa a pregar se você por exemplo acho que não sei se você pode mostrar depois ele prega as 95 teses dele na porta da igreja e um detalhe importante essas teses foram escritas em latim o que isso quer dizer? só ia entender quem era monstro a intenção de Lutero então quando ele faz isso é provocar um debate teológico ele estava chamando a igreja do pau ele estava falando assim eu quero que vocês venham rebater o que eu estou escrevendo só que para a igreja o que acontecia? as pessoas eram um dia antes do dia do todos os santos o que acontecia? um monte de gente passava ali ele não entendia porque eles não liam latim só a galera que entendia só a galera da universidade enfim os alunos de Lutero foram até a porta de Wittenberg que por sinal a porta de Wittenberg era o twitter da época era o mural de notícias da cidade então tipo assim ele praticamente jogou merda no ventilador é isso que ele fez ele falou assim eu quero ver o circo pegar fogo e mostrou para todo mundo no caso querendo ver um debate com a igreja literalmente tinha um bom merda no ventilador a galera não entendia e o que aconteceu? os próprios alunos de Lutero sem Lutero saber foram até a porta da igreja e tiraram o documento de lá oh meu Deus oh my God o que eles fizeram? nessa época já ouviram falar de Wittenberg Wittenberg foi o inventor da imprensa da copiadora Wittenberg fez isso o que esses caras fizeram? os alunos de Lutero sem Lutero saber tiraram um documento foram até Wittenberg traduziram o documento para o alemão fizeram mais de mil cópias das teses de Lutero e distribuíram em toda a Alemanha e o que que aconteceu? o pau quebrou o pau o pau quebrou jogou o bosta no ventilador jogou o bosta no ventilador utilizando o Twitter e ele fez então The Treta Has Been Planted a treta está plantada isso aqui é legal é uma imagem isso eu fui o que pus mas essa imagem aqui é dele pregando as 95 teses lá na porta de Wittenberg isso daqui gente ó ó ó ó olha na mente 31 de outubro de 1517 esse é o dia que marca a reforma protestante é o dia que nós comemoramos que é exatamente o dia que ele pregou as teses na porta de Wittenberg é o cabelinho velho sabe o que aconteceu? nada a princípio queria um debate né mas não tinha o debate a galera começou a ler e começou a se revoltar todo mundo começou realmente o Lutero tem razão isso porque começou a causar um grande rebuliço porém a princípio ninguém veio debater com ele e essa era a intenção dele mas o povo estava revoltado estava do lado de de Martinho Lutero é legal que esse cara aqui ó o tal de Barth ele é um escritor da época e ele fala que era como se fosse um cego numa escada escorregando e enquanto esse cego cai ele vai tentando se apoiar e segurar em alguma coisa pra deixar de cair e ele segura só que ele segura a corda de um sino da igreja e as três horas da madrugada ele acorda todo mundo da igreja foi isso que aconteceu Lutero tocou o sino da igreja e todo mundo ficou sabendo a treta está plantada e depois que ele pregou isso daí aconteceu com a galera ficou tão revoltada e Lutero não era a intenção dele e ele escreveu uma carta apaziguando a situação explicando mais ou menos assim de maneira branda o que ele queria e explicando as trevas dele feito isso ele mandou essa carta pro príncipe Albert quem era o príncipe Albert? o cara que vendia as indulgências e esse príncipe Albert nem ligou tá nem aí o príncipe Albert fez uma cópia do documento da carta de Lutero e mandou pro Leão X o Leão X achou aquilo tanto que faça cara esse maluco tá bêbado nem liga pra isso aí amanhã ele vai ele vai negar o que ele falou esquece o dia foi passando o Lutero não se retratou os dias foram passando as indulgências vendendo cada vez menos Tetzel perdendo a sua fama perdendo o seu dinheiro perdendo o seu cascalho a Basílica recebendo menos dinheiro o tal do Albert recebendo menos dinheiro e a igreja virou um boné véio como diz meu pai tá ligando? é feio qual é a influência do tal do Frederico lá? é que quando isso aconteceu Frederico queria Martinho Lutero em Wittenberg pra ajudar a construir uma cidade intelectual e cultural ele utilizou a sua influência pra proteger o Lutero se Lutero morreu eu não mato eu não vou conseguir realizar o meu sonho então Frederico foi um cara influente pra ajudar Lutero nisso e então ele conseguiu falar pra Leão X que depois de um tempo queria matar Lutero ele chegou e falou Leãozão vou relaxar relaxa eu vou dar um jeito no Lutero lá eu vou falar pra ele ficar de boa beleza? Leãozão falou assim por causa de você ser um cara legal tudo bem então eu não vou matar Lutero não vou condená-lo a elezinha beleza? Francisco conseguiu fazer isso só que o que aconteceu? Lutero não desistiu não desistiu do debate teológico e ele permaneceu falando eu quero arrumar treta com a igreja eu quero ver o pau quebrar ele ficou famoso em toda a Alemanha e ele continuou pedindo o debate e olha só as quatro primeiras teses que Lutero escreveu ele disse assim a primeira tese primeira tese de Lutero olha só é a mais importante são 95 só essa a primeira já já arrebenta só essa primeira aqui essa aqui nem precisa mas só essa primeira já ajuda primeira tese ele fala dizendo o Senhor Jesus arrependei-vos certamente quer que toda a vida de seus crentes na igreja seja contínuo arrependimento sabe qual é o detalhe? esse texto aqui está em grego grego porque esse arrependei-vos aqui no texto em latim que foi como ele escreveu está escrito assim dizendo nosso Senhor Mestre Jesus praticar e penitência certamente quer que toda a vida dos seus crentes seja uma contínua penitência e muda completamente o sentido independente do sentido que tem o que eu quero mostrar para vocês é que essas teses aqui são um golpe profundo na venda das indulgências porque o que ele está falando aqui é o seguinte não adianta você comprar a indulgência se não tiver arrependimento não adianta ele não está falando que a indulgência não funciona a ideia aqui não é cancelar a indulgência a ideia aqui é a forma como o tese eu vendia a indulgência o tese eu vendia sem se importar com o arrependimento e neste caso aqui o Lutero está falando assim você está vendendo bagulha e as pessoas não se arrependem não adianta nada essa indulgência é mentirosa qual que é a diferença de Ted seu e de Lutero é exatamente essa um utilizava o medo como ponto de partida para a compra da indulgência e do perdão já o Lutero diz o som o contrário não adianta comprar a indulgência se o Lutero é a resposta dos nossos caminhos beleza vamos aqui indo para o final e depois cinco sons meu sonho já está doendo já está muito forte a luz não essa e essa junto então vamos lá rapidão onde uma sessão a gente está indo para o filme dieta de worms worms para quem sabe em inglês é o que? worms 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 é minhoca mas não tem nada eu achei que ele é mundo dieta de worms o que que é 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 dieta de worms dieta de minhota nada a ver vamos lá dieta de minhota a pessoa fica assim com o minhota Martinho Lutero vai me agradecer Martinho Lutero ele foi com o tempo o tempo foi se passando e ele começou a ganhar fama e as pessoas estando ao lado dele cada vez menos a igreja arrecadando dinheiro por causa das indulgências mas chegou um momento que ele ficou insustentável a situação de Lutero e convocaram ele para uma primeira reunião um primeiro concílio com o senhor Caetano que era um teólogo da igreja católica nesse concílio ele foi chegou lá o Caetano e falava assim pra ele você está pregando contra a igreja você tem que se arrepender você tem certeza que você é contra as indulgências quando isso acontecia Lutero tinha em mente que ele realmente ah finalmente eu consegui o debate teológico me chamaram para debater e ele foi e quando ele chegava lá não era um debate Caetano só ficava assim cara por que você está fazendo isso? meu por que você está fazendo isso? ele quer o debate que o Gans teve parabéns por que você está fazendo isso? por que você é contra a indulgência? se arrepende cara para de falar isso você está errado e o tal do Lutero ele tentava se explicar e nada mas o que eles estavam fazendo? eles estavam armando uma arapuca para Lutero que era o que? enquanto Lutero não se retrata e enquanto Lutero não se diz arrependido do que ele falou do que ele escreveu ele está indo contra a igreja e ir contra a igreja é heresia pregar contra a igreja é heresia então esse primeiro debate de Lutero foi uma arapuca ele falava Caetano falava assim diz isso nas suas doutrinas você tem que se retrasar você tem certeza que é contra a vivência e Lutero falava sim sou contra caramba segundo debate numa segunda oportunidade aquele primeiro acabou numa segunda oportunidade ele estava na frente de um outro João só que esse agora era o João Eck muito João muito João Caetano Caetano mais bonito Caetano mais só muito Caetano só que esse João Eck esse João Eck aqui era um teólogo o mais top que tinha ele era um monstro sagrado beleza? e ele começou então nesse segundo debate olha as perguntas dele você lembra o que aconteceu com o João Hans? nossa esse é a pernóia João Hans João Hans você concorda com o João Hans de que somente a escritura deve guiar os cristãos? e Lutero respondia sim concorda? essa essa resposta de Lutero era nas entrelinhas entrelinhas um ato contra o Papa aí é que perguntaram você sabe que John Hans foi condenado a morte pela heresia quando julgado pelo Conselho da Igreja o que você acha disso? e a resposta de Lutero é incrível ele fala assim o Conselho pode errar e errou em condenar John Hans a resposta de Lutero mostra que ele não era devoto aos Conselhos da Igreja e ao Papa mostrando que tanto o Conselho da Igreja quanto o Papa estão sujeitos a errar o que o John Hans fazia? vocês estão errados vocês estão errados vocês podem errar vocês são pecadores vocês são papos vocês são tudo safados é isso que ele fazia é exatamente o que Martinho Lutero está fazendo de novo e depois nós chegamos na dieta de Worms que é a dieta não o que é uma dieta? parar de fazer alguma coisa dar um tempo sei lá dieta é o seguinte quando o negócio saia do controle de uma forma absurda eles iam até o imperador romano e pediam para o imperador convocar uma dieta imperial que é uma reunião imperial com a supervisão do imperador fala reunião então é porque era dieta imperial reunião de minhocas? não Worms era o nome da cidade não tem nada a ver com minhocas reunião de minhocas então o imperador Carlos V ele acatou os pedidos da igreja e falou assim vamos fazer uma dieta imperial em que Martinho Lutero vai poder olha só lembra vamos falar para Martinho Lutero que ele vai em segurança e voltar em segurança como assim? não é possível Lutero sabia Lutero sabia? não, calma que eu vou terminar não, não é que o Lutero sabia as duas o negócio é a mesma então convocou Lutero para uma dieta imperial os amigos de Lutero que ele tinha participado e sabe qual era a ideia de Lutero? eu sei que eu vou lá e eu vou conseguir debater e eu vou conseguir propagar ainda mais as minhas ideias então ele foi burro? não, ele foi igual exatamente igual o de Jonas igual o de Jonas ele morreu? então burro os amigos de Lutero falavam assim Lutero não vai não vai que os caras vão te matar ele é o Disney se esqueceu eu vou eu vou e ele foi e é interessante que de Wittenberg até o Worms pelo caminho que ele ia as pessoas gritavam o nome dele falavam vai lá Lutero você é monstro você é o cara vai sim então ele chega lá na dieta do Worms finalmente o evento mais importante até gente tanto de tempo o evento mais importante é assim eu gosto em certa parte eu gosto mas é muita história para entender se eu venho aqui e só falo isso aqui para vocês fica todo um contexto para trás que não dá graça isso aqui se eu não falo de Jonas a história de Lutero ela é da hora mas nem tanto então não vai dar sentido exato ele chega então lá na dieta que começa então nessa reunião dieta do Worms o mais importante evento que aconteceu ele chega na cidade e a cidade estava pulsante todo mundo sabia que ia ter aquilo lá tinha muita gente na cidade muita oh my god Lutero vai até o local da reunião lá numa sala sei lá qual sala ele chega lá e se depara com o imperador Carlos V que foi quem convocou a dieta sentada no trono e ec outro ec tinha um joão ec do primeiro debate o segundo só que esse aqui é outro ec é outro em frente ec tudo ec esse ec estava de frente a uma mesa cheia de livros cheio e documentos e documentos e panfletos cheio tá quebrado aqui essa é a dieta essa foto aparece na minha pochila de história então este é Carlos V o imperador este é Martim Lutero este provavelmente seria ec tá e Martim Lutero então está vendo aqui a mesa com os livros seria mais ou menos este o cenário lotado de gente muitos caras importantes em volta o imperador João Ec que é muito importante na história e Martim Lutero este é o cenário quando Lutero entra na sala no silêncio chegou o homem o brabo chegou o brabo logo é que pergunta na mesa cheia de livro e panfleto esses inscritos aqui são o senhor Lutero Lutero fala sim ele gosta de falar sim você lembra quando o John Huss chegou na sala tinha uma mesa um monte de livro um monte de coisa alguns que não eram de John Huss outros eram e perguntaram pra ele falar que era dele Lutero esses livros aqui são seu? são são meus são meus e ele faz outra pergunta ou fala você precisa dizer diante de todos que estão aqui reunidos que nega as coisas que escreveu e Lutero pergunta mas sobre o que especificamente olha que pergunta ridícula sobre o que especificamente eu devo negar eu escrevi tantas obras e é que fala sobre tudo que você escreveu independente não importa negue tudo vamos negue tudo que escreveu na frente de todos que estão aqui então houve um silêncio absoluto naquela sala o Lutero também ficou em silêncio é que eu errei Lutero ele também ficou em silêncio e respondeu tão baixo que até hoje a gente não sabe o que ele disse mas acredito ele ficou aqui assim eu acho que no filme mostra isso ele fala que assim aí o cara pergunta o que? o que você disse? e Lutero responde depois você pode me dar 24 horas pra eu pensar sobre isso? a gente vai ver eu vou bater no outro você pode me dar 24 horas pra eu pensar sobre essa situação? o que você acha que ele falou? o que você acha tem coisas alguns teólogos que falam sobre enfim não faço ideia ele falou algo que ninguém ouviu num silêncio absoluto num silêncio assim ensurdecedor ele pegou o efeito e passou assim me dá 24 horas pra eu pensar será que ele negou? não o pedido dele foi acabado ele teve 24 horas olha gente agora essa parte é muito legal é a parte que é a parte que dá pra gente chorar ele ficou um dia ele saiu daquela sala e prenderam ele ele ficou um dia preso dentro daquela sala ele escreveu uma oração que até hoje é uma das orações mais comumentes de toda a história da igreja essa oração essa foi a oração de Lutero e a gente tem transcrito a oração Deus é técnico eu tô falando eu tô falando um bagulho meu melancônia porque você tá ele olhou 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos vamos Lutero vamos lá Lutero tava preso e lá na cadeia lá na cadeia ainda tá em Lutero já tá acabando e lá na cadeia ele escreveu essa oração vamos ler essa oração Deus é eterno todo poderoso quão terrível é este mundo eis que ele abre a boca pra me engolir como é pequena a minha fé em ti ah a fraqueza da carne e o poder de satanás se eu depender de qualquer força neste mundo eu estou perdido o sino já tocou já saiu a sentença ah Deus ah meu Deus ajude com toda a sabedoria deste mundo faça isso eu te imploro tu deves fazer isso pelo seu próprio poder imenso pois a obra não é minha mas tua esse negócio não é meu não tenho nada a disputar com esses grandes homens do mundo ficaré satisfeito em passar o resto dos meus dias alegres alegres e impares porém a causa é tua e ela é justa e eterna ó Senhor me ajude ó Deus fiel e inotável não me apoio em homens seria em vão tudo que procede do homem fracassa meu Deus Deus tu não me escutas não vive mais não não pode morrer simplesmente se esconde foi o Senhor que me escolheu para essa obra portanto o Senhor cumpra não me abandone por amor de teu filho amado Jesus minha defesa meu escudo fortaleza 146 Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente um dia de angústia não me abandone por amor de teu filho Jesus minha defesa meu escudo e fortaleza Senhor onde está meu Deus onde está vem eis-me aqui para entregar minha vida pela tua verdade sofrendo como um cordeiro pois esta causa é santa é tua própria causa ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios e este corpo que é obra de tuas mãos seja arrastado pisoteado cortado em pedaços reduzido a cinzas minha alma é tua sim tenho tua própria palavra para me segurar em ti minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre Senhor envia-me socorro amém por que na cadeia do mundo decide vir a e então no outro dia ele volta para a reunião a mesma cena a mesma cena no outro dia ele volta para a reunião você vai quebrar até o fim desse negócio eu duvido chega lá naquela sala os livros estão na mesa os panfletos estão na mesa e a mesa pergunta vai negar? vai negar? então já teve tempo suficiente no teto nega o que escreveu então surge a resposta mais extraordinária de todas sim posto que vossa graciosa majestade e vossos senhores me pedem uma resposta então adarei de sem artes a menos que me convençam por testemunho da escritura ou por razões evidentes eu não posso retratar pois estou acorrentado pelos textos das escrituras que tenho citado e minha consciência é escrava da palavra de Deus não posso nem quero retratar nem nada porque não é seguro nem honesto atuar contra a minha própria consciência que Deus me ajude depois que Lutero falou isso aquele silêncio que ouvia somente Lutero falar virou uma algazarra depois que ele terminou isso aqui o tumulto aconteceu só que essa frase de Lutero este foi o divisor de água a palavra de Lutero ecoa até hoje como uma regra absoluta minha mente está cativa a palavra de Deus as escrituras estão acima da igreja então depois que isso aconteceu muitas pessoas em volta falavam assim vamos matar ele apedregar ele queima ele eu mesmo mato ele pessoas começaram a brigar a gritar e ficam uma algazarra então surge um sequestro de Lutero os amigos de Lutero forjaram um sequestro para salvar ele porque ele ia morrer ele ia ser mais um de honras ele ia morrer mas os amigos dele mas ele é o sí exato os amigos dele sequestraram ele e levaram ele para um castelo de Wartenburg nesse castelo ele trabalhou muito tempo atrás no Novo Testamento para o Alembro e passou a usar um disfarce de um guerreiro chamado Sir George agora lembra da música Castelo Forte? aquela música foi escrita enquanto ele estava nesse castelo porque era forte? então esse castelo era uma grande fortaleza que protegia o Tero e daqueles que queriam matá-lo foi dentro desse grande castelo que ele escreveu a música Castelo Forte Lutero sabia que não era aquele grande prédio que protegia ele das investidas dos homens e do diabo ali naquele lugar fortificado ele escreve Castelo Forte é o nosso Deus escudo e boa espada acabou foi dentro de uma fortaleza que ele falou assim não é isso daqui que me protege não é isso daqui que me livra do diabo o meu castelo forte é o nosso Deus nossa você sabia que o top eu descobri que a gente não falou o salmo 46 que foi certo na escola bíblica não coisa esse eu peguei pra fazer o começo de uma escola bíblica nossa que o velho só tinha pedido o salmo 46 esse salmo é a base do castelo forte e de toda essa história que a gente viu aqui e ele escreveu é interessante que ele escreveu o castelo forte dentro de um castelo forte acabou a história claro que muita coisa aconteceu muita coisa mas uma parte mais evidente que eu mostrei para você mas o que você precisa perceber com a luta do reformador do Lutero e de outros tantos é que acima de tudo só a escritura só a fide só a gratia só os cristos só a mente vamos pôr umas perguntas e a gente encerra essa sessão depois a gente vai falar especificamente com qual pré-reformador Lutero foi comparado? John Gans o Gans qual o nome da música que Lutero compôs? qual o nome da cidade que teve a dieta imperial? Minhoca qual foi o pedido de Hec para Lutero na dieta de Worms? para que ele negasse os filósofos de forma simples alguém esse candidato de forma simples o que Lutero respondeu para Hec mostrando que ele não ia negar o que tinha escrito simples assim qual é o fundamento do argumento de Paulo de Paulo não de Lutero para falar assim não vou negar por que você não vai negar por que tá porque eu eu apoio mais as escrituras pronto não vou negar porque a minha mente está cativa a palavra de Deus o glória pronto